Bom dia a todas e a todos. Vamos dar início a essa audiência pública conjunta da Fiocruz, da Assembleia Legislativa, as Comissões de Ciência e Tecnologia, a Comissão do Cúmplice, também a Comissão da Saúde. Nós vamos primeiro compor a mesa e vamos passar aos trabalhos. Então, estamos aqui com a minha companheira Élica Takimoto, que preside a Comissão de Ciência e Tecnologia e que é uma das proponentes dessa audiência, eu presido a Comissão do Cúmplice, que é para o cumprimento das leis. Então, Élica, vamos começar a composição da mesa. Vamos começar. Bom dia para todas as pessoas aqui presentes. Começa agora, então, a audiência pública Saúde dos Agentes de Endemias. E, primeiro, para compor a mesa que nós convidamos é a Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Saúde, Etel Macello. Convido para compor a mesa o Vice-Presidente de Ambiente, Atenção e Promoção de Saúde, Fio Cruz, meu companheiro Hermano Castro. Convidamos também a Vice-Coordenadora Nacional de Defesa do Meio Ambiente, da Saúde, do Trabalhador e da Trabalhadora, com timate a Juliana Mombelli. Também convidamos para compor conosco a mesa, Tales Arco Verde Traiger, Defensoria Regional dos Direitos Humanos, DPU, Rio de Janeiro. Também convidamos para compor a mesa a Pesquisadora do Centro de Estudo de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, Ariane Leites Larentes. Acabou? Aplausos. Bem, amigos, dando então início ao nosso trabalho, o eixo da discussão é a saúde dos trabalhadores, dos trabalhadores que combatem as endemias, estão na linha de frente, naturalmente estão cuidando da saúde de muita gente, a gente tem que cuidar da saúde dos cuidadores da saúde, que está precária. Muita gente ficando doente, muita gente sem EPI, isso não pode continuar assim. Então, eu queria abrir dizendo o seguinte, primeiro, eu queria, hermano, eu sempre faço isso, várias das leis que nós conseguimos aprovar de saúde do trabalhador foram com apoio do SESTE, Centro de Estudo de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana da Fiocruz. Por exemplo, a lei que acabou com o jateamento de areia nos estaleiros que dava silicose no pulmão dos metalúrgicos, a lei que acabou com a adição de chumbo tetretila na gasolina que afetava a saúde dos petroleiros, a lei que aboliu o mercúrio na produção de clorossoda de várias empresas, e a lei que acabou com o amianto, o asbesto, que levou câncer ocupacional a milhares de trabalhadores. Então, todas essas leis, sem exceção, foram aprovadas e a maior parte delas cumprida. E elas tiveram o apoio do SESTE e da Fiocruz. Peço uma salva de palmas a Fiocruz, a todos os seus pesquisadores, por esse trabalho tão importante. Bem, o tema que nós vamos discutir hoje é da saúde de vocês. E vamos legislar sobre isso e depois vamos brigar para as leis serem cumpridas. A gente aprendeu que mais difícil do que fazer uma lei é fazê-la ser respeitada. E tem que ser respeitada. Em direito à vida, em direito de cidadania. É disso que se trata. Bem, quais são, do que nos chegou a mim e a minha querida companheira Érica, quais são os principais problemas que nos chegaram? É claro que nessas audiências, outras questões serão levantadas e nós vamos incorporar em novos projetos de lei, novas audiências, novas atividades. Até agora nos chegou o seguinte. Primeiro, os trabalhadores que combatem as endemias, há cerca de metade deles, não tem o EPI, não tem o equipamento de proteção individual adequado. Então, essa é uma das exigências. EPI para todos os trabalhadores que combatem as endemias. Em relação a esse ponto específico, nós já entramos com o projeto de lei recente, que é o projeto de leis 3541, que institui a obrigatoriedade de distribuição de equipamento de proteção individual, EPI, a todos os trabalhadores que atuam no controle e combate nas endemias no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Esse projeto é recente. A gente deu entrada, naturalmente, a Érica vai se associar, vamos ser coautores e a gente vai brigar para ele ser aprovado e depois cumprido. Então, esse é um ponto. Mas a gente tem que ouvir quais são todos esses equipamentos, quantos não tem, qual é a justificativa que se dá hoje para não ser distribuído esse equipamento. A gente tem que ter isso muito claro. Muito bem. Um segundo ponto que foi levantado para nós e que é relevante, e a gente quer ouvir aqui a todos, do Ministério, da Fiocruz, nossos pesquisadores e os representantes dos trabalhadores e das trabalhadoras, é a questão dos exames periódicos. A lei obriga. Tem que ter exame periódico. Nós sabemos que isso não está sendo feito. Isso tem que ser feito. Isso aí está na lei. Isso eu acho, irmão, até que é mais até um cúmplice da lei do que fazer uma nova lei exigindo algo que já é exigido, mas que, pelo visto, e vamos ouvi-los, não é cumprido. Pelo menos para todos. Quem aqui, levanta a mão, quem aqui faz exames periódicos de saúde? Levanta a mão. Pô, essa lei, pelo visto, é 99% descumprida. Tem que ter o cúmplice dessa lei. Um outro ponto, e já estou encerrando, vou passar aqui para a minha companheira Érica Takemoto, um outro ponto, também é um ponto que já está numa lei. Eu até vou pedir para a Lurdinha, que está aqui, me trazer essa nossa lei antiga, que é a obrigação desses uniformes serem lavados nas empresas e não na casa das pessoas. porque quando você leva o uniforme que está contaminado pela pulverização, pelo contato com esses agentes, você, quando lava em casa, você traz a contaminação para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Isso está errado. Eu tenho uma lei em vigor, e eu peço aqui que a nossa assessoria traga um número dela, porque não está aqui comigo, mas é a lei que obriga todas as empresas, trabalhadores que lidam com material potencialmente tóxico, que a lavagem dos uniformes seja feita pelas empresas ou por lavanderias contratadas por essas empresas. Nunca obrigar a trabalhador ou trabalhador a levar para casa a poluição, a contaminação. Isso está completamente errado. Então, nós já partimos de três pontos. O EPI, obrigatório, o exame periódico, obrigatório, e a lavagem dos equipamentos nas empresas ou em lavanderias contratadas, não na casa. E, por último, é um ponto que aí, sim, é importante ouvir os nossos pesquisadores e pesquisadoras e a Fiocruz, é a questão dos produtos que são usados. Hoje em dia, a pastilha é menos tóxica, mas, ainda assim, o uso continuado dela, quando ela dilui na água, quando ela é exposta ao calor, alguma coisa sai disso. Quando há pulverização do fumacê, ainda mais com malation, isso é muito ruim. O malation está condenado em vários países. Hoje em dia, nós temos que substituir produtos mais tóxicos por outros que sejam eficientes, mas que atinjam menos a saúde da trabalhadora, a saúde do trabalhador. Eu encerro dizendo o seguinte, nós temos vários projetos de lei que banem agrotóxicos aqui do Rio de Janeiro, não conseguimos votar. Quando eu fui ministro do meio ambiente, do governo Lula, segundo o governo Lula, era ministro da saúde, o Temporão, é um companheiro nosso aqui, da Fiocruz. Então, eu fazia uma tabelinha com o Temporão, e nós conseguimos abolir 16 princípios ativos de agrotóxicos que eram usados no Brasil, mas já eram proibidos lá fora. Vejam vocês que absurdo. As mesmas multinacionais que não conseguem usar esses produtos nos países ricos, desovam e usam aqui. Quer dizer, se lá envenena, como é que aqui não envenena? Se está proibido lá, não pode ser usado aqui. Nós conseguimos abolir, com muito custo, eu e o Temporão, 16 princípios ativos. Só que no governo Bolsonaro eram liberados dois agrotóxicos por dia. Dois por dia. Então, era uma covardia. Alguns desses poucos até podiam ter menos efeitos, mas uma boa parte deles era coisa antiga, que eles estavam desovando aqui porque não podiam vender lá fora. Então, o quarto ponto, e isso eu quero ouvir as pesquisadoras, o Hermano e o Ministério e vocês, que além do EPI, além da questão da lavagem, além do exame periódico, tem que substituir alguns desses produtos por outros produtos menos agressivos. É isso que a gente vai ouvir aqui. Vamos trabalhar e vamos avançar pela saúde do trabalhador. Temos que proteger a saúde de quem trabalha, produz e defende a saúde do povo nesse país. Mais uma vez, bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Saudão da mesa. Saudão aqui o companheiro Carlos Mink, um companheiro aguerrido. A gente está diariamente lá, de segunda a sexta, terça, quarta e quinta, no plenário também, bem atuante, numa assembleia muito complicada de se trabalhar. E essa audiência pública aqui, como já mencionado, é uma audiência pública que a gente poderia estar fazendo na Alerj, mas fizemos questão de fazer aqui até para que toda a comunidade estivesse aqui presente, que é muito importante, é uma audiência pública. Então, a gente está aqui para ouvir, até para a gente conseguir legislar e atuar com a Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro. Hoje também teremos um lançamento do relatório técnico-científico de pesquisa, com os dados obtidos de seis anos de trabalho de pesquisa aqui da Fiocruz. Então, a gente tem essa audiência pública aqui também. Quando a gente já fez uma audiência pública lá na Alerj, pela Comissão da Ciência e Tecnologia, e na ocasião que foi para falar sobre a Dengue, eu ouvi muito... A Ariane falou, foi quando eu conheci pessoalmente a Ariane, e me sensibilizou muito, porque ela trouxe dados, ela vai fazer uma apresentação aqui daqui a pouquinho, ela trouxe dados, dados assim, horrorosos, que a gente tem aqui casos de 25 anos de pessoas que já estão em contato direto com o veneno. E, como foi falado pelo deputado Mink, a gente não tem casos aqui de acompanhamento necessário pelo perigo que essas atividades fazem para vocês. Então, se vocês estão trabalhando com algo de alta periculosidade, então é necessário... Eu sou professora do Cefete licenciada, fui professora da rede estadual, e eu sempre fiz exames de saúde para ver se eu poderia continuar atuando em sala de aula. Exame de cordas vocais, a gente fala de segurança de trabalho. E a gente não está vendo isso aqui, são pessoas que cuidam da gente. Então, como é que ficam essas pessoas? Os produtos neurotóxicos, os produtos genotóxicos, os produtos cancerígenos, muitos proibidos em vários países, são utilizados pelos agentes das endemias aqui. Então, isso é um completo absurdo. E já temos dados aqui, que vão ser certamente apresentados pelas pessoas que estão na mesa, já temos dados... A gente não está tirando isso do nada. A gente está aqui em um centro de pesquisa e pode comprovar tudo o que vai ser apresentado aqui. Dado do número de mortes, de doenças hepáticas, de doenças hematológicas, de doenças renais, respiratórias, de saúde mental, porque quem também aqui fica bem trabalhando, sabendo que você está vendo colegas de profissão morrendo por estar trabalhando nas mesmas condições que você está trabalhando. Então, essa audiência pública aqui, eu tenho uma satisfação de ver esse auditório cheio, porque a gente resolveu fazer essa audiência pública aqui para exatamente ter esse público importante aqui. Essa audiência pública está sendo feita com um grupo de pesquisa também, um projeto integrador multicêntrico, é o estudo de impacto à saúde de agentes de combate a endemias, guardas de endemias pela posição de agrotóxico aqui do Rio de Janeiro, pelo Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana. Então, temos aqui a representação conjunta do INCA, da Fiocruz, da Unirio, vários estudantes pesquisadores. E eu queria dizer também que a gente está legislando muito sobre isso. A gente está trabalhando, no caso, o meu mandato, um projeto de lei que institui a política estadual de promoção e atenção à saúde de agentes endêmicos. E a gente precisa, como foi colocado aqui pelo deputado Mink, ouvir e ver o que mais a gente precisa fazer para cuidar, continuar cuidando de quem cuida. E temos também um PL de uma gratificação anual dos agentes comunitários. Então, saibam que vocês podem contar com os deputados aqui presentes. Temos também deputados que não puderam vir, não por questão de saúde, mas por questão de doença, tanto do próprio deputado como da saúde de alguém da família. A gente representando aqui a Comissão da Saúde, que tem representantes que a gente vai mencionar daqui a pouco. E é isso. A questão é quem cuida de quem cuida. Estamos aqui exatamente para isso, para cuidar de quem tem cuidado muito da gente. E fica aqui, já desde o início, o meu agradecimento a todos vocês. Eu peço uma salva de palmas para todos os trabalhadores e trabalhadoras da Fiocruz, pesquisadores que estão atuando ali nessa linha de frente e estão tendo tratamento que estão recebendo. Vamos dar um basta nisso. Então, convido agora para falar... Só fala que está muito lotado, que tem espaço na sala 41. Informações aqui, que a sala está muito lotada, isso compromete a segurança da gente e estão pedindo para que alguns sejam deslocados para a sala 41, que tem espaço ali. A Liliane vai levar quem puder. É, só seguir a Liliane, então. Então, agora a próxima é... Então, agora vamos ouvir as companheiras e companheiros que estão compondo a mesa. Vamos ouvir aqui em primeiro lugar é Thelma Tielo, que coordena a gestão de pessoas do Ministério da Saúde. Então, representando aqui o Ministério da Saúde, várias das pessoas aqui trabalham ligadas ao Ministério da Saúde. É importante ouvir essa exposição, esse posicionamento. Então, por favor, é Thelma Tielo, a palavra é sua. Bom dia. Bom dia, gente. Então, gente, primeiro, quero agradecer muito o convite da Ariane, saudar na figura dos deputados Carlos e Carlos Mink, Erika, Taikimoto, toda a nossa mesa, que eu acho que está bem potente. Eu queria pedir mesmo, como trabalhando na gestão de pessoas, a gente não consegue continuar com os corredores lotados, gente. Porque, se acontecer algum incidente, se alguém passar mal, se tiver algum incêndio, a gente vai precisar se deslocar rapidamente. Então, queria pedir a compreensão de todos e todas para a gente conseguir. Eu sei que é uma pauta bem importante, necessária, mas vamos dar uma liberada nos corredores, por favor, para garantir a segurança de todos e todas. Então, assim, é só uma coisa de cuidado para todos nós, para quem está em pé, para quem está sentado, para quem está aqui na frente, quem tem dificuldade de locomoção. Eu já vi algumas pessoas aqui no ambiente com dificuldade de locomoção, então a gente precisa ter essa atenção. Então, a partir dessa primeira reflexão, eu queria dizer da minha satisfação de estar aqui enquanto coordenadora geral de gestão de pessoas do Ministério da Saúde, mas não só como coordenadora de gestão de pessoas. A minha militância desde o início dos anos 2000 foi na saúde da família e muito próximo dos agentes comunitários e dos agentes de endemias. Então, acompanho desde, estive em Florianópolis atuando nas unidades básicas de saúde com esses profissionais. E eu sei que vocês têm uma centralidade na condução do cuidado à saúde de todos e todas brasileiros e brasileiras. Especialmente quando a gente fala dos agentes de endemias, a gente trabalha não só no enfrentamento às endemias, mas toda a parte de prevenção, de controle, de promoção. E eu fico muito feliz de estar conseguindo hoje debater, trazer esse debate também, que eu acho que é uma reflexão importante relacionada à questão da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras da saúde. Eu sou coordenadora geral de gestão de pessoas. Quem é aqui? Levanta a mão quem é servidor do Ministério da Saúde. Opa! E quem não? Agora baixa quem? Agora quem não é? Quem é municipal, estadual? Ótimo. Então, até para... É importante a gente fazer essa percepção visual, para também os deputados e quem está aqui compondo a mesa entender um pouco isso. Quando a gente constituiu o SUS, principalmente a partir de 1990, com as leis orgânicas, os servidores que eram da FUNASA, da SUCAN, de várias outras instâncias, eles vieram para o Ministério da Saúde e, a partir disso, vocês foram cedidos para atuarem nos estados e municípios. Então, hoje, só no corpo de trabalhadores ativos do Ministério da Saúde, a gente tem mais de 18 mil servidores do Ministério da Saúde que atuam nos estados e municípios. Vocês são regidos por uma coisa que a gente chama de Sessão SUS. E, dentro desse decreto, dessa portaria que faz a organização da Sessão SUS, que é a 243 de 2015, o Ministério da Saúde cede os trabalhadores para os órgãos, para os estados e municípios. E aí eu já vou entrar na primeira questão que o Carlos Mink, uma das questões que o Carlos Mink trouxe, que é a questão dos exames periódicos, na portaria diz que os estados e municípios, ou seja, o órgão sessionário, deveria oferecer os exames periódicos para vocês, para todos os trabalhadores. Eu assumi, faz mais ou menos um ano e um mês, a Coordenação Geral de Gestão de Pessoas. E, olha aí, já comemorei aniversário, você não está aqui de olho. Então, uma das coisas que a gente tem trabalhado desde então é olhar para todos os trabalhadores do Ministério da Saúde, inclusive os trabalhadores cedidos. Porque a gente sabe de uma série de questões relacionadas à qualidade de vida de vocês, à questão de EPIs, à questão de espaço adequado de trabalho, de jornada de trabalho, que os municípios ou os estados acabam não cumprindo. Então, é um compromisso assumido. Eu digo sempre, assim, quando o Lula assumiu no discurso de posse, ele falou que queria cuidar de todos os brasileiros e brasileiras. Quando a ministra Nisi assumiu, além de cuidar de todos os brasileiros e brasileiras, ela também queria cuidar dos trabalhadores da saúde. É um compromisso nosso. Então, a gente institui nessa gestão esse compromisso de cuidado com os trabalhadores e trabalhadoras. Então, a gente, em relação aos exames periódicos, a gente está celebrando um convênio esse ano, depois, em nível nacional, desde 2012, não se realizavam exames periódicos no âmbito do Ministério da Saúde. Aqui no Rio de Janeiro, especialmente, existe uma ação para que os agentes, guardas de endemias, façam exames periódicos e a gente está resolvendo junto essa ação. Hoje eu tenho mais uma reunião. Então, a gente, provavelmente, junho, começo de julho, a gente já consiga celebrar esse convênio e vocês vão conseguir fazer os seus exames periódicos. E a gente vai precisar também, nos outros estados e também no Rio de Janeiro, com os demais servidores cedidos, ter uma relação bipartite com estados e municípios para que os estados e municípios absorvam isso que está colocado na legislação, que é eles que devem fazer. Então, acho que isso é uma coisa importante. Uma outra coisa que esse mês a gente celebrou foi a instituição da Mesa Setorial de Negociação Permanente do Ministério da Saúde. Aqui tem alguns representantes da mesa participando. Ela é formada na parte dos trabalhadores por CNTSS, Condicef, Fenaspis, três representantes de cada, titulares e suplentes. A gente já teve uma primeira reunião nacional dia 27 de maio e a outra está marcada agora para o dia 20 de junho. E aí a gente já levantou essa semana, essa semana significa sábado de manhã. Eu recebi sexta de tarde toda a pauta de reivindicação dos trabalhadores do Ministério da Saúde e aí inclui a questão dos agentes de endemias e a gente está preparando como que a gente age, o que a gente precisa agir no âmbito do Ministério da Saúde, o que a gente precisa de uma articulação para ser resolvido com o MGI, que é o nosso órgão que faz essa gestão maior dos servidores e o que é preciso com outros órgãos, a articulação inclusive com o Ministério do Trabalho e Emprego para a questão das DTCs, das CTCs, que eu sei que é algo que interessa muito vocês também, das declarações de contribuição e também da insalubridade, que é algo que a gente precisa atualizar urgentemente a legislação de insalubridade. A legislação de insalubridade é da década de 70 e não entra COVID, não entra exposição por várias coisas que vocês falam. Então, olha como a gente precisa, além do que já foi citado aqui, a gente também atuar. para finalizar, eu quero dizer que a gente tem no âmbito do Ministério da Saúde, a gente está discutindo a política nacional de saúde do trabalhador da saúde. E aí, nessa discussão, é uma articulação que tem entre várias secretarias do Ministério da Saúde, especialmente SVSA e Segetes, e aí eu me comprometo de a gente levar a pauta, a ata dessa reunião para esse âmbito também, porque vai tratar da política de saúde do trabalhador da saúde, tanto quem é servidor do Ministério da Saúde, mas também orientar a política em nível estadual e municipal. Então, acho que esse é um compromisso também de levar, e também é um compromisso de ouvir os resultados da pesquisa. eu já tive outra reunião com a Ariane, e a gente está construindo uma parceria para dar continuidade, ampliar a pesquisa, inclusive, que eu acho que é um dos grandes, ontem mesmo eu estava falando que é um dos grandes sonhos, é conseguir integrar a saúde do trabalhador e aí em todos os aspectos, desde fluxo de atendimento dentro da atenção primária da saúde, para que isso haja uma integração, hajam protocolos de aproximação cada vez maiores. Então, é algo que eu acho que com essa parceria e com o SESTE, a partir desse ano, eu acredito que em outubro, novembro, a gente já firma essa parceria, a gente vai conseguir ampliar o rol de exames de acompanhamento que vocês têm aqui no SESTE, mas também construir esses fluxos de atendimento dos trabalhadores da saúde por dentro também da saúde da família. Eu acho que é isso, gente, um bom evento para todos nós. Voltou a ficar cheio o corredor. Eu tenho que falar nisso de novo, gente, vamos lá. Estamos sem som. Som. Estamos sem som. Eu estou sem... Ah, não, voltou meu som. Voltou. Obrigada, Etel. Bom, por uma questão de segurança, peço novamente para que sigam as orientações de assessores que estão aqui conduzindo para uma sala que tem espaço para que a gente consiga prosseguir aqui a reunião, a audiência pública com segurança. anuncia. Anuncio a presença do diretor da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Aroca, Marco Antônio Carneiro Menezes. Cadê ele? Ali no cantinho. Anuncio a presença também da coordenadora do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador de Ecologia Humana, Rita de Cássia, da Costa Matos. Cadê? 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 Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, Pedro Luiz Serafim. Cadê, Pedro? Ah, está online. Lembrando que essa reunião está sendo híbrida também. Temos no presencial e temos também da forma virtual aqui. Anuncio a presença de Alan Tegel da Campanha Permanente contra Agrotóxicos e pela Vida. E da Karen, Anuncio a presença, representando a Brasco, da Karen Fredrich, algo assim. Próximo a falar, Mink. Bem, o próximo a usar a palavra é o professor Hermano Castro, que está aqui conosco. Já falei da nossa parceria antiga, mais de 20 anos. Mas eu queria fazer duas observações bem rapidinhas. A primeira, eu me enganei, a lei de lavagem dos uniformes, infelizmente, não é lei ainda. É um projeto de lei que passou por algumas comissões. É o projeto de lei 3752 de 2006, Hermano, de 2006. Dispõe sobre a responsabilidade das empresas pela lavagem dos uniformes usado por seus empregados no Estado do Rio de Janeiro. Vamos pedir urgência disso e aprovar rapidamente. Esse projeto já era para ter sido aprovado há muito tempo. Vamos trabalhar nisso. A outra coisa, e aí antes de passar para o Hermano, era dirigida a nossa companheira representante aqui do Ministério da Saúde. Eu confesso que eu fiquei com uma preocupação com a questão dos exames periódicos, que é o seguinte, veja, eu sou super companheiro da Nise, amigo dela, companheiro dela, da Fiocruz aqui, sempre estamos do lado dela. agora, se a lei obriga a fazer, já estamos com um ano e meio de gestão. Então, a questão é que agora vai haver um convênio, mas qual é o prazo disso? Qual é a obrigação? Eu acho que, se os órgãos estaduais e municipais têm obrigação legal de fazer esses exames, nós tínhamos que ter ido até mais tempo atrás no Ministério Público para dizer, olha, essas pessoas são obrigadas a fazer o exame, se não fazem, têm que responder perante a lei. A saúde do trabalhador, da trabalhadora não é algo assim. Então, eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado com a questão, a gente pediu para levantar o dedo quem tem exame, ninguém tem exame periódico. E aí você explicou que pela situação são os órgãos estaduais e municipais que têm essa obrigação. Sim, e que agora vai haver um convênio, mas vem cá, quando vai ser firmado esse convênio, quando começa a haver realmente essa obrigação, quando vai começar a haver de fato os exames periódicos. Eu confesso que eu fiquei ainda preocupado com essa resposta. Então, antes de ouvir o professor Hermano, eu gostaria que você fizesse um complemento dessa sua informação para não ficar uma questão muito vaga. Então, a responsabilidade dos outros, tudo bem. Então, o que se fez antes para os outros cumprirem essa responsabilidade? tem que ser feito para todos os funcionários, municipais, estaduais e federais. Então, queria lhe ouvir. É assim, no âmbito do Ministério da Saúde, da gestão de pessoas, tem alguns estados que fazem, alguns municípios que fazem os exames periódicos. não sei como é que é a realidade do Rio de Janeiro. Então, aí eu peço parceria, que o Rio de Janeiro nunca fez. Em relação... Então, em relação aos servidores do Ministério da Saúde, o convênio está sendo firmado e a previsão é que, a partir de julho, a gente consiga já realizar os exames periódicos com a prioridade, semana que vem a gente já tem oficina, mas com prioridade zero para o Rio de Janeiro. Então, começa pelo Rio de Janeiro. Agora sim. Agora sim. Agora melhorou. Melhorou. Agora sim. Agora é assim. Tem duas questões, né? Essa portaria 243, a gente está revendo ela, mas é isso, é uma contrapartida, gente. Hoje, se a gente for pensar, é uma coisa que talvez nunca tenha sido antes tão cobrada, mas hoje, toda a vida laboral dos trabalhadores no sentido dos benefícios dos trabalhadores do Ministério da Saúde cedidos aos estados e municípios, a contrapartida é só do Ministério da Saúde. A gente paga o salário, a gente paga as férias, pensão, aposentadoria, auxílio-saúde, tudo. Então, a contrapartida tem algumas cláusulas, inclusive, a realização dos exames periódicos. Então, eu acho que a própria mesa de negociação, essa política que a gente está elaborando, né? De saúde do trabalhador e da trabalhadora, é importante a gente, cada vez mais, aqui, aqui, no Rio de Janeiro, a superintendente do Ministério da Saúde, a Cida Diogo, tem ido em algumas prefeituras, conversado com secretários municipais de saúde. Então, a gente vai reforçar essa necessidade. Agora, sim, esta realidade em relação à saúde do trabalhador, da saúde, é importante destacar que não é uma realidade só do Rio de Janeiro. Muitos estados e muitos municípios não realizam seus exames periódicos de saúde dos seus trabalhadores. É uma realidade que acontece. Alguns poucos têm, a maioria não tem. então, a gente está aqui com representantes, acho que até do Ministério Público, e da Assembleia Legislativa. A gente está em um ano de eleições municipais, então, acho que é o momento de a gente incluir essas demandas nas campanhas municipais. Vamos realizar os exames periódicos dos nossos trabalhadores? O Eter, deixa eu te fazer uma sugestão. Antes de passar a permana, a gente já está atropelando aqui, o aparte do aparte do aparte, o irmão já está roco de tanto ouvir aqui. Mas deixa eu fazer uma sugestão. O Ministério da Saúde repassa recursos e é de lei, é normal, para estados e municípios. Os estados e municípios têm que fazer os exames periódicos e não fazem. Por que não colocar uma cláusula condicionando o recebimento desses repasses a realização dos exames periódicos que eles têm que fazer? Hermano, a palavra é sua, meu companheiro. Eterno companheiro irmão, coautor de todas essas leis de saúde do trabalhador. Obrigado. Bom, bom dia aí a todas, todos e todos. Queria cumprimentar todos aqui da mesa, nosso companheiro deputado Carlos Mink, deputada Érica Taquimoto, a Juliane, aqui representando o Ministério Acordemate, o Tales, a nossa companheira Eterno Matiello, comentar especialmente a Ariane por ter proporcionado essa audiência pública e dizer para vocês que parece que eu estou vendo um filme repetido, o Mink, porque é um filme que eu vi há mais de 30 anos, quando a gente, aqui nesse auditório e também na LERJ, nós juntávamos os trabalhadores da Abreia, você lembra disso? Claro, claro. E não foi fácil. O Mink, às vezes, acha que eu sou muito radical, mas em saúde do trabalhador eu sou radical mesmo, porque... Tem que ser. Tem que banir, para mim, substâncias químicas nocivas, não tem como conviver. O EPI é apenas uma medida de proteção intermediária, que muitas vezes não dá certo, mesmo com o EPI, precisamos dele, mas precisamos buscar alternativas. Como a gente falava do amianto, que era banir o amianto e tem outras substâncias que ou menos nocivas ou que não são carcinogênicas. E para outras tantas, como foi o caso da sílica, a gente baniu e proibiu o jateamento de areia. Então, eu acho que aqui, para nós, e estamos falando, eu estou vendo vários companheiros aqui, enfim, da luta contra os agrotóxicos, e para nós, é retirar o veneno da mesa, é retirar o veneno do no ar que a gente respira. E é isso que nós estamos fazendo todos os dias. Não só quem trabalha borrifando ou utilizando veneno para matar mosquito, mas também as pessoas que vivem nessas casas, nesses ambientes, nesses locais. Então, a gente está nos matando. E quando a gente fala, o Min, que foi ministro do meio ambiente, quando a gente fala de tragédia sanitária, é disso que nós estamos falando. Nós estamos desmontando os nossos códigos ambientais, temos retrocesso e tivemos retrocesso muito grande durante os últimos anos e que a gente precisa retomar e retomar e pegar uma dianteira. Porque, no caso do agente de endemia e eu conheço alguns, aliás, eu já vi aqui pelo menos uns três que eu acompanho no ambulatório, porque não parece, mas algumas dessas substâncias causam fibrose pulmonar, muitos têm bronquite, muitos têm asma provocada, induzida pela substância química e alguns ficam com sequelas pulmonares que a gente tem que acompanhar o resto da vida. E eu queria chamar a atenção, eu acho que a Ariane vai apresentar aqui o trabalho, e é importante que ela faça isso, mostrando uma série de doenças que são muito prevalentes entre os trabalhadores, além de tantas outras coisas. Eu acho, eu não sei se vou ter mais tempo depois para falar, mas eu queria um pouco me deter em algumas questões que eu trago muito um paralelo da questão do amianto, Miki, porque são substâncias que não precisam estar, eu acho que tem outras alternativas como o biolarvicidas, tem uma outra coisa que é garantir uma infraestrutura para as cidades, isso é fundamental para a redução de mosquito, então isso falta, e os trabalhadores precisam ter uma condição melhor de trabalho. Acompanhar a saúde é fundamental, mas você saber que trabalha no ambiente saudável é mais ainda. Eu quero trazer aqui, então, nessa primeira fala as boas-vindas da Fiocruz em nome do presidente Mário Moreira, ele não pôde estar aqui presente, mas deixo aqui o abraço de toda a presidência da Fiocruz e dizer que a gente vai estar sempre marchando junto, Miki. E quando a gente falar da radicalidade, é porque a Fiocruz tem sido radical em alguns enfrentamentos da saúde pública. Quando alguns diziam que não tinha vacina, nós dissemos que tem vacina da Covid e fomos atrás da vacina e a Fiocruz foi uma das primeiras junto com a Butantan a colocar a vacina à disposição do Brasil. Então, essa radicalidade é fundamental para garantir uma saúde pública digna para todos. E, nesse momento, garantir que a gente enfrente as emergências sanitárias que estão vivendo significa também garantir a saúde dos trabalhadores, porque, de certa maneira, o uso de agrotóxicos, o uso de agroquímicos para combate às endemias continua a ser um fator de causalidade para essas tragédias e emergências sanitárias, porque impactam o meio ambiente como um todo. Obrigado. Eu espero poder falar mais um pouco depois sobre algumas questões específicas. Um abraço a todos e um bom evento que a gente saia daqui revigorado, com boas leis aqui, que garantam a vida saudável de todo mundo. Obrigado. Obrigado, irmão. Irmão merece toda a consideração, dedica a vida a isso. Eu me lembro dos trabalhadores aqui, do Mercúrio, aqui perto, da fábrica aqui, Pan-Americana. Todos vieram ser tratados aqui. Os donos diziam que eles tomavam Mercúrio para garantir a aposentadoria. e a Fiocruz fazia exame de sangue, cabelo e urina, mostrou quantos trabalhadores contaminados. Mesma coisa nos estaleiros, o pessoal com silicose. Os médicos dos estaleiros diziam que aquilo era tabagismo, inflamação da laringe. Veio para cá, fez exame aqui e na UF, lá no hospital da UF, Antônio Pedro, lá, 600 metalúrgicos com silicose. Então, é fundamental, isso tem que ser radical mesmo. Última palavra, eu não falei de agrotóxico na agricultura, porque o nosso tema é mais saúde do trabalhador de combate da endemia. Mas a questão concreta é o seguinte, uma praga não é um bichinho, é um desequilíbrio. Você tem que encontrar novos equilíbrios. A Embrapa conhece o combate biológico às pragas e várias dessas pragas. Você organizando melhor a agricultura sem monocultura, combinando a agricultura, pecuária, floresta, adubação verde, plantio direto, você elimina 90% desses venenos. Mas tem gente ganhando muito dinheiro envenenando a comida do povo brasileiro. É a nossa dose diária do veneno na salada de cada dia. Isso é que a gente tem que enfrentar. Companheira Élica. Obrigada, Lincoln. Obrigada pela fala, irmão. Anunciando a presença, antes de passar a palavra para o próximo orador, da coordenadora do Projeto de Saúde Reprodutiva da Brasca, Lia Giraldo Augusto. Está online. Também representando o Fórum Intersindical Carlos de Vasconcelos. E representando o Conselho Estadual de Saúde Marisete de Souza Sampaio. Passa a palavra, então, para a Defensoria Regional dos Direitos Humanos, Tales Arco Verde. Vamos lá. Oi. Boa tarde. Já boa tarde? Não. Bom dia a todos e todas. Me chamo Tales Arco Verde Trega, sou defensor público federal, ocupo aí há uns oito, nove anos, não é, Juliane? O posto de Defensor Regional dos Direitos Humanos. Queria saudar o deputado Mink, o deputado da Élica, o Hermano, principalmente a Ariane, que, enfim, é sempre uma parceria muito bacana, com o Seste, com o Luz Cláudio. É uma honra estar aqui. E eu queria salientar justamente essa dificuldade que o Estado tem de cumprir as suas próprias leis para dentro. Eu brincava aqui com a Juliane e com o Luiz Cláudio antes de a gente começar que, por anos, o prédio da Defensoria Pública da União funcionou sem autorização para o elevador funcionar e sem manutenção adequada. Então, de vez em quando, parava o pessoal lá e quem nos tirava de dentro do elevador era o corpo de bombeiros, porque nem a manutenção a gente poderia ter. Esse quadro se repete com uma gravidade muito maior aqui com os senhores e com as senhoras. É muito preocupante a gente ver o Estado que produz legislação, produz material para a defesa dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, e ele não consegue implementar nem mesmo para si essas normas. Então, é devido a isso que a gente atua, enfim, a gente tenta, por dentro do Estado, fazer essas inflexões e batalhar para que efetivamente a gente tenha uma dignidade para todos e todas. É muito interessante e até desafiador para a gente, num quadro como o que a gente encontra aqui, eu participo do grupo que conta com vários dos senhores e das senhoras, é perceptível, é concreto, é tangível, a quantidade de companheiros mortos por câncer. Eu falava hoje de manhã que praticamente uma vez por semana a gente tem companheiros que falecem em razão da doença, do câncer. E isso é tão assustador e como que a gente mesmo não vê. A gente caminha aqui, e foi falado da questão do agrotóxico, o deputado Min, que acabou de falar sobre a questão do agrotóxico, e como a gente lida com a barbárie, com o absurdo, e a gente, todo mundo sabe do resultado, todo mundo sabe do resultado. Então, assim, a gente precisa muito da parceria com a academia, aqui a Fiocruz é um transatlântico nessa história, de nos trazer dados, trazer dados a minha, a minha companheira Juliane, que é membro do Ministério Público do Trabalho, para que a gente efetivamente proponha as medidas e incida de todas as maneiras para acessar esse descalabro. A gente já tem aqui um compromisso do Ministério da Saúde de implementar os exames periódicos, mas, enfim, a gente tem um passivo para trás muito grande. Temos muitas famílias que ficaram desamparadas em função disso. Então, a gente aguarda muito a publicação desses relatórios do Ariane para a gente ver uma forma de incidência coletiva para, enfim, trazer à tona esse problema, enfim, para que a sociedade incida. Eu acho muito interessante na fala da companheira Etel, como é necessário uma falta de sistematização do que a atribuição do Estado, do município e da União nesse aspecto. Então, eu queria propor aqui, doutora Etel, que se pense, assim como a gente tem um sistema de amparo ao consumidor, assim como a gente tem um sistema de amparo à assistência social, assim como a gente tem o SUSP, assim como a gente tem o SUSP, que a gente tem um sistema também que trate dessa questão do controle de endemias. A gente viveu um período terrível com uma pandemia de incidência global e a gente não tinha essa possibilidade. Então, talvez, o Ministério da Saúde pensar num sistema de controle de endemias. Me assusta, me entristece bastante a gente não ter aqui deputados federais. Seria importante que a gente tivesse companheiros de deputados federais aqui para tratar desse tema e para encaminhar esses temas aqui, levar esses temas ao Congresso Nacional. Então, fica aqui o meu desafio, minha sugestão, para que a gente pense num sistema nacional de proteção de endemias, com a definição clara do que a atribuição de cada ente federativo. A gente precisa, a partir disso, a partir dessa construção, talvez a gente construa um federalismo de verdade nessa questão também. Então, fica aí minha proposta, fica aqui meu compromisso, o compromisso da Defensoria Pública da União em encaminhar a estar junto de vocês nessa luta. Muito obrigado. Obrigada, Thales. Anuncio a presença, representando a Escola Politécnica de Saúde, Joaquim Venâncio, daqui da Fiocruz, Edilene Menezes Pereira. Está aí? Edilene. Representando Fiocruz de Pernambuco, Idê Gurgel. Está aí? Representando a Unirio, Landy Veive Guilhermo Costilla. Está aí? Representando o INC, Márcia Sarpa. Próximo a falar, então, é Juliane Mombelli, que é coordenadora nacional de defesa do meio ambiente, da saúde, do trabalhador e da trabalhadora. Qual a palavra, querida? Bom dia a todos e todas. Como a deputada já disse, sou Juliane Mombelli, sou vice-coordenadora nacional de defesa do meio ambiente do trabalho e da saúde do trabalhador e da trabalhadora do Ministério Público do Trabalho. Essa coordenadoria que se chama CODEMAT, que já foi mencionada aqui. Para mim, é uma honra estar aqui compondo essa mesa junto com deputados tão combativos, tão combatentes, junto com meu colega Tales, já de tantas lutas, representantes do Ministério da Saúde. Mas a principal alegria é ver essa sala tão cheia, repleta, lotada, duas salas lotadas, porque a defesa dos direitos dos trabalhadores é de uma constante vigilância para que a gente nunca permita retrocesso. Então, parabéns para essa categoria que hoje veio aqui se fazer representar. Bom, o Ministério Público do Trabalho, deputados, é o ramo do Ministério Público da União que cuida, que atua na defesa da saúde e da segurança dos trabalhadores e das trabalhadoras, não dos empregados e das empregadas, dos trabalhadores. A Codemate, deputados, se coloca desde já à disposição para contribuir tanto com os projetos de lei quanto na construção desse projeto, desse programa de proteção à saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, dos agentes de endemias. Desde a lei 14.536 14.536 de 2023, todo mundo sabe, os agentes passaram a ser considerados profissionais de saúde. Por que isso é importante? Porque o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, que é uma ferramenta do Ministério Público do Trabalho, construída em parceria com a OIT, que está à disposição na internet para acesso de todos, demonstra que profissionais da saúde, em primeiro lugar, e em segundo lugar, trabalhadores da administração pública são aqueles mais atingidos por acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Isso considerando apenas as CATs emitidas e os benefícios previdenciários emitidos. A subnotificação de CATs, que é a comunicação de acidente de trabalho, quando acontece um acidente ou uma doença relacionada ao trabalho, está na ordem de 16% dos trabalhadores formais. Imaginem os senhores, então, dos trabalhadores informais ou dos trabalhadores da administração pública, que são os senhores. Porque a administração pública geralmente não emite a CAT. Isso é um ponto importante. Os dados do observatório mostram que essas categorias, trabalhadores da saúde e trabalhadores da administração merecem atuação prioritária na adoção de políticas públicas. Por isso, também, essa audiência pública é tão importante e tão relevante. Bom, eu queria falar um pouquinho dos pontos que o deputado Mink colocou como os pontos prioritários dessa audiência pública, que é a utilização de EPIs, realização de exames, lavagem de uniformes e a substituição de produtos. O Ministério Público do Trabalho tem atuado há muitos anos já intensamente na exigência da administração pública, de que a administração pública cumpra as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho são um arcabouço completo de proteção à atividade ao trabalho no Brasil. Existem as normas gerais, as normas setoriais, as normas específicas e elas são sempre pensadas de forma tripartite. Existe a bancada dos trabalhadores, bancada dos empregadores e governo que estudam em conjunto e realizam as normas regulamentadoras. Essas normas, senhores, o Ministério Público do Trabalho entende que têm que ser aplicadas a todos os trabalhadores, independentemente do vínculo. Nessas normas já estão previstas exames periódicos, exames admissionais, exames demissionais, gestão de saúde e segurança, programa de gestão dos riscos ocupacionais, EPIs, como serão escolhidos os EPIs, como serão definidos os EPIs. Eu vejo aqui o projeto de lei do deputado, que é um projeto belíssimo, muito interessante, mas eu pergunto, quais são os EPIs que têm que ser fornecidos? Os EPIs são adequados? Quem vai treinar os trabalhadores para usar os EPIs? O contrato de trabalho, seja ele qual for, é um contrato realidade. Cada um dos senhores vai a uma localidade e usa um determinado produto. Cada produto exige uma proteção específica. é muito válido prever EPIs gerais, mas sempre vai existir para uma atividade diferenciada um EPI específico. E isso tem que ser previsto por técnicos, profissionais técnicos, que são técnicos de segurança do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, para aquela atividade específica. E, além da previsão dos EPIs, os trabalhadores têm que receber capacitação para o uso dos EPIs. O EPI incorreto, o EPI inadequado, ele traz uma falsa sensação de segurança, que pode ser muito mais prejudicial para a saúde dos trabalhadores. E o direito à informação, que está previsto em convenções internacionais e também está previsto nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, determina que todos os trabalhadores têm que saber, têm que ter conhecimento dos riscos a que eles estão submetidos no exercício daquele trabalho. Tem um outro ponto que eu acho muito interessante, quando a gente está falando muito de EPI, muito de EPI, mas quais são os riscos efetivos a que os trabalhadores estão submetidos? Desde o novo advento da NR1, desde o advento da nova NR1, a norma regulamentadora número 1, os riscos externos passaram a ser considerados como riscos relacionados ao trabalho também. os senhores enfrentam a violência urbana, não enfrentam? Para chegar nos ambientes de trabalho, para entrar nos ambientes que os senhores têm que prestar serviço. Violência urbana é um risco ocupacional e é um risco que tem que estar previsto num programa de gerenciamento de riscos. E nesse programa tem que haver a previsão de quais são as medidas que irão mitigar esses riscos, irão afastar e irão substituir. Aqui, eu retomo aqui a fala do Hermano, tão importante, que falou da hierarquia das medidas de proteção. O EPI, senhores, é a última medida que tem que ser tomada para a proteção da saúde dos trabalhadores. Primeira proteção é eliminar o risco. Segundo, se não dá para eliminar, substituir, como foi comentado aqui, trocar a substância química por outra que não faça mal à saúde ou que faça menos mal à saúde. Se não der, controles de proteção coletiva, melhorando aquele ambiente de forma que o trabalhador tenha menos contato. Se não der, controles administrativos, trocando a jornada, eliminando o risco, por exemplo, de um deslocamento noturno ou de entrar numa área conflagrada num dia que houver uma disputa, um problema, um tiroteio nessa área, trocar o local de trabalho. Tudo isso são medidas de proteção. Depois de todas essas medidas adotadas, aí sim é que serão previstos os EPIs. E, além do fornecimento de EPIs, fazer simplesmente o exame periódico é importante? Sim, é muito importante. Admissional, periódico, demissional. Mas não adianta nada fazer o exame se não houver uma vigilância da saúde do trabalhador. Um programa de controle médico e saúde ocupacional. É o PCMSO que a gente fala, que tem que controlar a saúde, saber o que aquele trabalhador já tinha quando ele entrou, como foi que a saúde dele se comportou no exercício daquela atividade. Isso tudo é importantíssimo não só para o trabalhador em si, porque ele vai se aposentar, porque ele vai adoecer. Isso é importante para a sociedade. A sociedade precisa saber o que está adoecendo os trabalhadores no Brasil, para que medidas e políticas públicas possam ser tomadas. Então, o PCMSO é outro programa importantíssimo para que se acompanhe a saúde do trabalhador. Não adianta fazer o exame e deixar o exame, o papel guardado na gaveta, que aquilo não vai funcionar. Então, senhores, o Ministério Público do Trabalho tem atuado já, como eu disse antes, há bastante tempo na exigência da administração pública, que a administração pública aplique as normas regulamentadoras aos trabalhadores, não só aos empregados. E essa é uma luta árdua, difícil, constante. Agora mesmo, está no Supremo Tribunal Federal uma ação de descumprimento de preceito fundamental questionando a aplicação de NRs aos servidores públicos, que foi proposta pelo governador do Estado do Espírito Santo. E, se essa ação, se o Supremo entender que, de fato, essa ação tem pertinência, o Supremo vai acabar afastando a aplicação das NRs que prevêem todo esse sistema de proteção aos trabalhadores. E o Supremo vai acabar afastando essa aplicação das NRs aos servidores públicos e nós temos que ficar vigilantes, nós temos que ficar atentos, porque é fundamental que haja todo um sistema de proteção. Eu encerro a minha fala, permaneço à disposição, reforço, a Codemate está à disposição para contribuir para esse debate e eu encerro dizendo o seguinte, a Constituição Federal, no artigo 7º e no artigo 196, que estabelece o direito à saúde, ela fala que o direito à saúde é de todos os trabalhadores e não só dos empregados. Obrigada. Antes da companheira deputada Érica Taquimoto apresentar a próxima, que vai ser exatamente a pesquisa de peso, eu queria fazer um rápido comentário. Primeiro, louvar o Ministério Público do Trabalho. Hermano, no caso do amianto, foram absolutamente essenciais. No caso do combate ao trabalho escravo, que é uma coisa vil, absurda, o Ministério Público do Trabalho tem sido um parceiro absolutamente fundamental. Sobre a questão que você levantou do projeto sobre EPIs, realmente o projeto está aqui, eu acho que a gente vai distribuir para pegar sugestões, mas aqui ele define quais são os EPIs, quais são os EPIs e fala, inclusive, que esses EPIs têm os itens do EPI seguindo as regulamentações do Ministério da Saúde. Por exemplo, para quem trabalha com larvicida, usar camisa de gola, polo, deverá substituir diariamente boné, chapéu brim, calçado de segurança, luva nitrílica, etc., etc. Para quem trabalha com adulticida, deverá usar camisa tal, não vou ler tudo, vestimenta hidrorrepelente, capuz, viseira, avental impermeável, e tem vários aqui. É claro que eu vou aqui ouvir, como é que diz, ajuda dos universitários, ouvir aqui vocês e os nossos especialistas para melhorar. Sempre a gente apresenta um projeto, faz uma audiência, ouve as sugestões e corrige, tira o que tiver errado e acrescenta pontos. Agora, você falou uma coisa fundamental, EPI é tentar minimizar o dano, o bom é usar produtos que não sejam ofensivos e o exame periódico é fundamental, mas o que fazer com ele? Simplesmente chegar à conclusão que está todo mundo doente, o que fazer para melhorar esses índices? Então, também não é só fazer, é tirar as conclusões e tomar medidas para que as doenças sejam cada vez reduzidas e a vulnerabilidade dos trabalhadores e trabalhadoras seja reduzida também. Você foi no ponto X, só tem a aplaudir. Érica, Taquimoto. Bom, queria anunciar a presença do Orlandino dos Santos, que é o comendador da saúde do trabalhador, que está aqui, isso, anunciar a presença do Júlio, da Comissão do Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Conselho Estadual de Saúde. Obrigada. Antes de passar a palavra para a Ariane, eu vou passar a palavra para a assessoria parlamentar do deputado Vitor Júnior da Comissão da Saúde, representando aqui a Comissão da Saúde, a Carla, aí depois vem a Ariane. Então, a dinâmica vai ser o seguinte, temos aqui mais a Carla para falar agora, depois a apresentação da Ariane, aí vocês, vai ser aberto para a plateia poder falar por três minutos, que a gente está colocando tempo assim, porque a gente tem tempo de entrega aqui para esse auditório. E a inscrição pega com a Camila, que está ali, as expressões têm um certo número limitado, então, por favor, quem quiser falar, só levantar a mão que ela vai até vocês para inscrever vocês. Está bom? Então, o próximo a falar é a Carla representando o mandato do deputado Vitor Júnior. E avisando a todos que isso aqui está sendo transmitido ao vivo pela TV Alerj. Isso. Então, várias pessoas estão participando, acompanhando essa audiência. Quase boa tarde a todas e todos. Primeiramente, queria saudar a mesa na figura dos deputados Elika Takimoto e Carlos Mink. Justificar a ausência do deputado Vitor Júnior, que é vice-presidente da Comissão de Saúde, teve um problema particular de imprevisto essa manhã, mas pediu que a gente viesse, a assessoria toda dele está aqui e pediu para que eu pudesse representá-lo nessa audiência, que é super importante para o processo de continuidade da discussão que se iniciou em março na Alerj, como disse a deputada da Elika Takimoto, numa audiência conjunta entre as Comissões de Saúde, Ciência e Tecnologia sobre a Dengue naquele primeiro momento e que se elucidou a importância e a emergência de se tratar da questão da saúde dos trabalhadores. Depois, queria agradecer à Ariane, que foi a promotora dessa audiência em parceria com a Alerj e dizer que essa audiência foi construída a várias mãos. Então, agradecer também as parcerias das demais assessorias, além da minha própria equipe, e as assessorias dos deputados Carlos Mink e da assessoria da deputada Elika Takimoto. Bom, como eu vinha dizendo, essa audiência pública é um desdobramento da primeira audiência pública conjunta e, a partir dessa primeira audiência, nosso mandato veio trabalhando em parceria com os pesquisadores da Fiocruz, na figura da Ariane e também com um conjunto de trabalhadores que estiveram na Alerj para dialogar sobre suas demandas e suas necessidades em relação a todos os temas que já foram trazidos, como os exames periódicos, sobre a questão da segurança do trabalho, mas, principalmente, a discussão e o posicionamento que o deputado Vitor Júnior teve na primeira audiência pública, que foi ser contra a utilização de substâncias tóxicas no dia a dia do trabalhador de combate à endemia. Sendo assim, convido vocês a conhecerem o nosso projeto de lei 3609, de 2024, que é fruto do debate com esses trabalhadores e também fruto do debate com a Fiocruz, que vai tratar também de uma discussão de uma necessidade de uma política estadual que firme posições como a proibição do uso, manipulação direta, desculpe, vou usar meu óculos porque a idade já está chegando, fracionamento de substâncias químicas tóxicas pelos agentes, assim como armazenamento em local de trânsito de pessoas, trabalhador ou não em lugar fixo, tais como ponto de apoio, coordenação, oficina, inclusive em viaturas. Outro ponto importante nesse projeto de lei, como bem citado aqui, foi sobre o PCMSO, onde uma das diretrizes dessa política, desse projeto de lei vai estar em consonância a esse programa. Sendo assim, o posicionamento nosso enquanto mandato é uma rediscussão, seja através da Comissão de Saúde, seja através em diálogo com o Ministério da Saúde, para que haja, sim, a proibição do uso do fumacê, o uso de bombas costais, além de alternativas que se discutam prevenção, educação para a utilização de... Desculpe. De remoção mecânica, armadilhas e educação à população também para se compreender o seu trabalho importante para auxiliar o trabalho dos agentes. Além disso, somos também... Discutimos também a implementação e a importância do saneamento básico. Então, não adianta discutirmos somente o trabalho sobre a perspectiva da proibição dos agrotóxicos se também não rediscutirmos com outras políticas públicas a questão do saneamento básico nas cidades, como bem disseram aqui, a questão da infraestrutura delas. Então, queria agradecer mais uma vez a presença de todos, queria agradecer a oportunidade de estar aqui representando o deputado Vitor Júnior e colocar mais uma vez o mandato dele à disposição e também a comissão de saúde. Obrigada. Obrigada, Ariane. Obrigada, Carla, representando aqui o mandato do deputado do Vitor Júnior. Próxima a falar, então, e fazer uma apresentação de 20 minutos, vai ser a pesquisadora do Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, a Ariane Leite. Volto a dizer, a pesquisa da Ariane foi a pesquisa que muito me sensibilizou na audiência pública que fizemos em conjunto com a Comissão da Saúde para tratar sobre a dengue lá na LERJ. Então, Ariane, com você, querida. Boa tarde, gente. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos. Eu não vou citar o nome porque, com certeza, eu vou esquecer alguém, mas a Carla falou aqui da parceria na construção. Queria agradecer, em particular, os deputados que estão aqui e as assessorias que deram todo esse apoio e vocês, que a gente está juntos há tanto tempo construindo esse projeto. várias coisas foram faladas já antes. Então, isso é ótimo porque mostra que a gente já foi discutindo e sensibilizando a mesa toda que está aqui presente, que são parceiros para evidenciar a situação de saúde que vocês estão passando e como a gente conseguir reverter esse processo. Ou seja, montar uma rede de cuidado de vocês, de quem está adoecido e mudar o processo de trabalho para que outros não adoeçam. o que eu vou apresentar, vou tentar ser o mais rápido possível, mas os trabalhadores pediram para que eu fizesse uma apresentação técnica, e eu vou entregar o relatório, o copo do relatório para todo mundo da mesa que está aqui com todos os nossos dados. antes que eu esqueça, só puxando a questão dos EPIs, existem dados e artigos na literatura que mostram que o EPI com o Malachon fez... O EPI virou um processo de contaminação do trabalhador. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A representante do Ministério Público falou da importância de a gente não simplificar a questão dos EPIs. E isso é uma coisa que a gente tem discutido muito no projeto. mas, enfim, é uma discussão... Só comecei com isso para a gente não... Para eu não esquecer na hora. Então, eu queria agradecer muito o nosso projeto, um projeto multicêntrico com a participação de várias instituições, universidades, todos os alunos, os pós-graduandos, os alunos de iniciação científica que vocês conhecem, que acompanham todo o projeto. que iria agradecer a eles. Não vou citar eles, eles sabem. Se não fossem eles, nada disso existiria. E os colaboradores da pesquisa, quem coorienta junto, que estão aqui presentes, que vocês todos já conhecem também. eu queria falar... A gente fez... Vai fazer alguma homenagem depois, mas eu queria citar dois nomes emblemáticos que nós perdemos nesse processo, que é a Luísa Dantas e a Elisa Dantas. A Luísa Dantas, presente! A Elisa Dantas, presente! Eu sei que as filhas da Luísa estão aqui hoje presentes, queria agradecer a presença delas. Nós temos também a esposa de um trabalhador falecido, que depois a gente vai passar a palavra para ela, porque isso também implica todas as questões de família que a gente vem vivenciando e acompanhando junto com vocês. Então, a gente só colocou o nome delas como um símbolo de todos os colegas, os companheiros que vocês, infelizmente, têm perdido e é sobre isso que a gente vai falar. Enfim, todos os apoios financeiros para as bolsas, para os insumos todos que a gente fez. Então, quais foram os instrumentos que a gente utilizou do ponto de vista metodológico? A gente fez... A gente... Toda a pesquisa foi construída utilizando uma metodologia que se chama de comunidade ampliada de pesquisa, onde a gente congrega e discute todas as etapas do processo com os trabalhadores, estudantes e os pesquisadores. Bom, eu não preciso nem... Só hoje a gente está aqui já mostra o potencial dessa metodologia. Então, eu nem vou me estender, porque quem nos ensinou como que... a gente não tem que ensinar o trabalhador o seu processo de trabalho, a gente tem que aprender e fazer a nossa parte, que é a discussão como um todo. Mas, quando a gente traz o trabalhador para estar junto conosco nessa construção, é o potencial que a gente tem de transformação. E nenhuma transformação vai se dar sem a participação dos trabalhadores. A gente fez biomarcadores de exposição e efeito, incluindo alguns de imuno e genotoxicidade. esses foram apoiados pela Secretaria de Vigilância, hoje de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. Atendimento ambulatorial dos trabalhadores no SESTE. Estratégia de comunicação via um boletim informativo. Questionário online auto-aplicado para avaliar as condições de saúde. Quem respondeu sabe. Um questionário que demorava pelo menos uma hora para responder, que é onde a gente tem as maiores respostas junto com os exames. Programa de formação em saúde, trabalho e ambiente. Notas técnicas, subsidiando as ações. Por exemplo, afastamento no COVID, a ação judicial com relação aos exames. E publicação em livros, artigos e congressos que são as metodologias que a academia utiliza. Então, aqui. O que a gente fez? A gente começou identificando as nocividades do processo de trabalho de endemias. Isso aqui foi feito em conjunto com os trabalhadores, porque são vocês que conheciam e, nesse processo, que conhecem o processo de trabalho de vocês e a gente foi aprendendo em conjunto. Então, o que a gente quer destacar aqui? Vocês percebem que o contato com o agrotóxico é a maior fonte de exposição e de intoxicação. Os dados que a gente tem, como a Élica falou, são estarrecedores. Ela falou uma palavra quando a gente conheceu que ela parece um filme de terror. E vocês vivenciam isso todos os dias. O Tales falou também das perdas que nós vivenciamos toda semana um trabalhador que a gente perde. Então, o que eu queria ressaltar? O uso de agrotóxicos, de fumacê, de bombas manuais é ineficiente, porque é o resultado de um desequilíbrio. Os mosquitos, por exemplo, que é o maior, tem hábitos domésticos, o fumacê não vai funcionar, vai contaminar, está contaminando vocês. E, à medida que vai adquirindo resistência, o resultado disso é uma troca constante. Isso aqui foi o material que vocês pegaram. Eu quero agradecer muito quem fez isso aqui. Foram os meus alunos, a gente em conjunto, o maior orgulho que eu tenho. Por que eu estou mostrando isso? Essa tabela aqui são todos os agrotóxicos que vocês utilizaram nos últimos 20 anos. vocês podem ver todos os efeitos, os nomes deles, os nomes técnicos, os nomes comerciais e o que eles causam na literatura. Infelizmente, é o que a gente verificou. E aí o Wilson está aqui. Eu queria dizer que essa tabela aqui, deste tamanho, é para vocês colocarem nos PAs de vocês, porque o Wilson fez uma listinha no PA deles com os nomes dos agrotóxicos. E essa aqui tem os efeitos, porque é importante, porque, à medida que os agrotóxicos vão sendo reduzidos, vai se reduzindo, infelizmente, e permitindo o uso de substâncias tóxicas, se foi retirando, por exemplo, o perigo das embalagens. Isso aqui é uma proteção a vocês também, para vocês saberem o que vocês estão manuseando. Mas, na verdade, é para a gente eliminar isso aqui. Eu acho que isso, se falou nisso do banimento, assim como do amianto, nós temos que banir o uso de agrotóxicos para tratar de endemias. Então, porque isso tem levado a esse processo de adoecimento. Então, isso aqui foi um dos nossos boletins que a gente fez. Temos aprendido, eu acho que esse material já mostra que a gente está aprendendo até na linguagem que a gente está se comunicando. mas por que eu coloquei esse aqui? Porque vocês podem ver os gráficos de morte. A gente identificou, nesses 25 anos, os diferentes tipos. Todos esses que estão aqui estão classificados. São organoclorados, fosforados, carbamatos, piretróides e benzo-loréias, que são as classes, ou seja, vocês estão expostos a todas as classes. Alguns há 25 anos, que foi do último concurso, ou pelo menos 25 anos. E os municipais também, eu imaginava que eram menos tempo, mas nós temos 10, 15 anos de exposição também. São 40 mortes anuais que a gente identificou a partir de 2015. Trabalhadores falecidos em idade produtiva, com média de 55 anos. Isso vocês têm visto, os companheiros, os amigos de vocês. Principais causas de morte, doenças do aparelho circulatório, cerca de 40% e 15% de câncer. E vários afastamentos no trabalho. Os capítulos, eu vou passar rapidamente, que nós temos procurado produzir, discutir, para subsidiar cientificamente tudo isso que a gente está trazendo para vocês. A gente tem propostas de como juntar, junto com um politécnico, de como congregar agentes de saúde e agentes de endemias para a gente ter uma potencialidade maior, tanto de evitar que as pessoas tenham dengue, por exemplo, quanto dos cuidados da saúde. Ou seja, o trabalho de vocês deveria ser modificado e ele seria muito mais potencializado para cuidar da saúde da população. Esse trabalho da morte, que nós chamamos de adoecimento e morte dos agentes de endemias, eu queria citar um relato de um trabalhador. Vocês sabem a gravidade. Mas para que todos nós que estamos aqui dentro dessa sala tenhamos mais ainda essa noção. Nos primeiros anos de campanha contra a dengue, realizávamos tratamento em caixas d'águas, poços, cisternas e filtros, mesmo fechados. Em alguns casos, ocorria resistência do morador em aceitar o tratamento. E muitos de nós fomos orientados a colocar uma colher de chá de abate, que é o nome usual, que é o temefos, o nome da substância, do ingrediente ativo, que era o inseticido utilizado em um copo de água e beber, para demonstrar ao morador que o produto não fazia mal. Temefos é um larvicida, organofosforado, que afeta o sistema nervoso central. Isso, para mim, esse relato, ele mostra várias questões. Primeiro, o processo, pelo que vocês passaram, a não formação de vocês dada pelos entes públicos, que era responsável, EPIs etc. Então, eu acho que essa fala representa toda a situação que nós chegamos hoje, por isso que isso precisa ser modificado. Enfim, trabalho, vocês são uma categoria com uma história de lutas. E acho que a gente teve a sorte, do ponto de vista científico, de a gente juntar com vocês. Então, a nossa metodologia é com a categoria organizada de vocês e uma categoria de luta. Então, aqui só para colocar as várias manifestações depois que a gente começou o projeto, porque vocês estão sempre nesse processo. A gente fez campanhas pelo banimento, é importante que a gente diga isso, que precisa retirar, não utilizar. Infelizmente, o próprio governo e a OMS recomendam usos, esse último foi o Cielo, que ele tem dois componentes, um é proibido na Europa, que causa alterações hematológicas, tumores no fígado, problemas renais, alterações neurológicas e motoras. E que a gente mostrou a toxicidade. E, infelizmente, esses produtos continuam sendo utilizados. Aqui, os documentos e dados produzidos pelo projeto podem ser encontrados na página do SEST. queria agradecer ao SEST, a Rita teve que sair, mas queria agradecer tanto a presença quanto todo o suporte e o apoio, agradecer a ela e agradecer ao Marco, da ENSP, os dois que ele estava aqui não puderam falar, mas queria agradecer toda a estrutura que permite com que a gente organize cientificamente o projeto. o atendimento dos trabalhadores no ambulatório do SEST, que a gente precisa melhorar, mas eles, você, os trabalhadores passaram por toda a triagem e todo nas especialidades médicas para ter um diagnóstico. Consultas, vamos ver se a gente consegue melhorar. Quando a ETEL traz isso da parceria, a gente precisa realmente melhorar a nossa capacidade de atender vocês. E o questionário online. foi um questionário de 107 questões com seis sessões, dados sociodemográficos, caracterização do trabalho, como nós fizemos na pandemia, tinha parte da saúde e COVID, saúde mental, qualidade de sono e a exposição. Esta tabela que eu mostrei para vocês é o resultado desse processo de exposição, onde a gente verificou o que vocês estavam utilizando e a gente fez o nosso trabalho acadêmico, que foi subsidiar com artigos e dados da literatura o que eles causavam. Esse questionário, por exemplo, foi validado e pensado junto com os trabalhadores, para que vocês conseguissem responder e a gente conseguisse identificar da melhor forma esses resultados. Isso aqui é só para dizer a quantidade de exames que nós fizemos. Infelizmente, foi em uma população pequena de 127, vocês são em torno de 6 mil dos federais, mas por uma série de limitações. Mas eu quero ressaltar o seguinte, do ponto de vista científico, a gente tem uma amostra muito boa para dizer a caracterização que nós temos de vocês. Então, agora a gente está na etapa, por exemplo, de publicar os dados de alterações genéticas, inclusive para mostrar o impacto para o país, para o mundo, da situação de vocês. Então, só colocar as análises clínicas, foram feitas pelo Centro de Saúde daqui da INSP, também fazer um agradecimento público. E as análises toxicológicas foram feitas no nosso laboratório do SEST e no INCA e na Unirio. Porque a mãe queria fazer um agradecimento público por essa parceria. Então, a gente teve 620 respostas do questionário, em torno de quase 10% da população, isso é bastante significativo, os atendimentos no ambulatório, e a gente fez a coleta de amostras de 127. Foram mais de 2 mil análises clínicas, 4 mil análises toxicológicas, 500 análises de genotoxicidade, imunotoxicidade e citotoxicidade, avaliações de padrões de sono pela técnica de actimetria, a Liliane, responsável, e todos esses trabalhos foram feitos nas teses de doutorados dos nossos alunos pós-graduandos, hoje já alguns formados, 47 análises audiométricas no serviço de audiologia. E aí, vocês podem acompanhar isso aqui também nessa figura aqui. Certo? Ou seja, 50% de vocês aplicam agrotóxicos sem IPI, porque eles não são fornecidos. 70% têm sintomas de intoxicação por contato com venenos no processo de trabalho. E esses casos não são notificados. A gente pretende fazer isso a partir da análise estatística desses dados todos. E os dados são estarrecedores. por exemplo, raticidas são absolutamente tóxicos que vocês manipulam. 75% têm doença diagnosticada, 46% do cardiovascular, hipertensão, respiratória, diabetes, depressão, alterações renais e hepáticas, hormonais, tremor essencial, imunológica e 2% de câncer. 40% de sinais e sintomas psicológicos da questão da triagem de saúde mental. pior entre as mulheres, assim como a má qualidade do sono. 85% de vocês têm uma má qualidade do sono e também essas situações piores. Poderia discutir as questões, precisamos avançar, mas vou colocar o dado aqui. 6% de deação suicida que tem uma discussão se isso é causado pelo processo, pelas mortes e tudo como um todo e a própria alteração neurológica que vocês estão submetidos. Com relação aos dados toxicológicos, 60% das análises são positivas por grano clorado. Metade de vocês, dessa análise, dessa amostra, tem metabólico de DDT. Isso significa que o DDT que foi banido, que deixou de ser usado há 30 anos no Brasil, continua presente em metade de vocês. Comparando, por exemplo, com uma amostra de exposição ambiental pelos alimentos. Cerca de 20% da população tem. Vocês é mais do que o dobro. Isso é um dado impactante e triste da situação de vocês. 30% de acetilcolinesterase alterada, 50% de alteração do biomarcador de estresse oxidativo. Dos dados clínicos, alterações de função metabólica, hepática, hemácias, glicose alterada, linfócitos. Só para dar o quadro geral, depois vocês podem olhar ali, está tudo detalhadinho. O que isso leva? Uma alta prevalência de doenças neurológicas, alterações nas células do sistema imunológico, lesões no material genético e nós temos casos de alterações reprodutivas, como infertilidade, aborto, impotência e casos como síndrome de Down e do espectro autista entre os filhos. Então, aqui, só para mostrar tecnicamente a avaliação do processo de trabalho e condições de sono. A alteração de sono foi a queixa com maior frequência e está intimamente relacionada ao processo de trabalho. O que eu trouxe aqui? Efeitos da saúde decorrentes da exposição. Câncer, doenças neurodegenerativas, restrição de sono, que, por sua vez, leva ao desenvolvimento de sintomas que afetam o desempenho psicomotor, consolidação da memória, criatividade e tomada de decisões. Ou seja, uma coisa afeta a outra. E é isso que vocês estão vivenciando no processo de adoecimento. Isso é só um resultado para vocês terem noção do que... Todos vocês receberam, quem fez, receberam esses exames. Aqui, a gente tem exame de alterações mostrando a necessidade de acompanhamento contínuo e a gente conseguiu relacionar com os dados de morte. Certo? A gente tem alterações desses, de todos esses dados, esses dados nos exames clínicos. Esses que vocês devem fazer num número muito maior agora nos exames periódicos para a gente poder, inclusive, analisar também. Os biomarcadores de imunotoxicidade que foram feitos no INC e na Unirio. Certo? Tudo isso, a alteração, a exposição, vai alterando uma série de mecanismos de defesa. Eu trouxe aqui, eu não vou entrar em detalhes, é só para mostrar para vocês os resultados que a gente fez. Esses resultados, por exemplo, essas análises são análises no âmbito da pesquisa. Importante a gente trazer para mostrar que esses não são exames feitos de rotina e não são exames que possivelmente vocês vão fazer nos exames periódicos, mas eles explicam o mecanismo do porquê que vocês chegam com mortes tão precoces e com um alto índice de doenças circulatórias e de câncer. Então, o que a gente viu? A gente avaliou as células de linfócitos desses trabalhadores foram comparadas com uma população que não tem a exposição de vocês e as células de linfócitos não cresceram em laboratório. Isso significa que é um comprometimento dessa resposta imune. E aí, a morte veio por outras doenças por conta disso. Tivemos muitas mortes com Covid, Luísa, uma das pessoas que a gente perdeu. Então, se a gente comparar, a gente ainda está estudando isso, os mecanismos, por exemplo, do estímulo proliferativo pode ser um mecanismo de apoptose por negligência. Ou seja, a gente, juntando os dados de vocês com uma pesquisa aprofundada e detalhada dos mecanismos bioquímicos que levam à situação de vocês. Biomarcador de genotoxicidade, a gente verificou a presença de quebras, tecnicamente, na forma de micronúcleos e maior expressão gênica, aumento de frequência de broto nos grupos de ACE comparado com um grupo de comparação que a gente utilizou. Ou seja, isso pode ser o resultado da exposição dos agrotóxicos carcinogênicos que vocês utilizam. Certo? Então, o resumo dos resultados. Doenças diagnosticadas de alterações de sono, saúde mental, hematológicas, hepáticas, renais, respiratórias, neurológicas, auditivas, reprodutivas, sintomas de intoxicação, resultantes de exposição. Identificação de perda auditiva por exposição química e ruído das bombas utilizadas. Metade dos ACEs estudados com resíduos de organo clorado ou outras alterações fora do limite aceitável com relação aos biomarcadores de gênero imunotoxicidade. Lesão no material genético contribuindo com o maior risco de desenvolvimento de câncer entre os trabalhadores avaliados. Resultado de adoecimento precoce pode estar relacionado com o que a gente identificou. E a análise imunológica sugere alterações na resposta imunológica e imunocomprometimento por conta da exposição. Então, como conclusões, esses biomarcadores em conjunto com os resultados mostram os agravos à saúde de vocês. É isso que a gente quer do ponto de vista do projeto, mostrar que existe. A gente sabe das dificuldades, sabe das dificuldades quando vocês vão, por exemplo, ser atendidos por um médico que vai sempre pedir que tem que ter um nexo, a gente tem que ter... O que a gente está mostrando aqui é que existe isso. Existem evidências científicas, existem evidências dos dados, evidências da literatura e a nossa ideia é fazer, mostrar essas evidências a partir da nossa prática também, de publicação dos artigos, mas de discussão com vocês. Os trabalhadores são expostos a diversas classes, incluindo neurotóxicos, carcinogênicos, e é urgente modificar o processo de trabalho de vocês. O uso de estratégia de combate não só não tem evitado surtos, como está intoxicando, adoecendo e matando os trabalhadores. Recomendações. realização de exames periódicos. Como foi falado, nós temos legislação, a gente precisa cumprir essas legislações e, claro, avançar em questões de detalhes também. Mas acompanhar a saúde de vocês, custear o tratamento precoce, garantir o acompanhamento de vocês, dos trabalhadores já adoecidos, aposentadoria, afastamento, melhora das condições de trabalho, fornecimento de EPIs com certificação, mas nós já discutimos a questão dos EPIs, aprimoramento das políticas públicas em saúde auditiva e o desenvolvimento de ações voltadas para prevenir, mudar o processo de trabalho. Primeira coisa, proibir o fumacê, carro e motofogue e bombas costais, o que usa, todos eles usam essas substâncias tóxicas. Aqui, reestruturar o processo de combate às endemias, químico dependente por um processo de controle. A Carla falou isso, uso de remoção mecânica, existem formas de fazer isso e os trabalhadores conhecem. Educação com a população, vocês sabem como fazer isso, então vocês é que têm que propor um processo de trabalho e não mais combate a endemias do jeito que é feito. Notificação dos sistemas, implantação de saneamento básico, porque a gente sabe que muitas vezes a população armazena água, porque precisa, porque não tem água. Então, em defesa da saúde, trabalho sem veneno e isso, nossa contribuição do projeto, o que a gente fez, precisamos mudar a política, e é isso, eu queria agradecer a vocês. Obrigada, obrigada, Ariane. Obrigada, Ariane. Obrigada, Ariane. Obrigada, Ariane. a gente está sensibilizada com os dados apresentados. Falei, sim, que é um filme de terror, porque é um filme de terror, como vocês viram. Bom, alguns informes. Tem um telão aqui fora, logo na entrada, com um som, então, quem quiser ficar de forma mais confortável, acho que vocês conseguem ficar ali fora. A gente agora vai abrir, a dinâmica agora, já finalizando, as etapas da dinâmica da audiência pública. A gente vai abrir para vocês falarem. tem 15 pessoas inscritas, eu preciso que vocês obedeçam o tempo, que vocês vão ver, que tem pessoas que vão falar quando o tempo estiver terminando, para que dê tempo de todo mundo falar. Não, e até porque depois a mesa vai ter que responder as questões que vocês levantaram. Isso. Então, tem que ter esse tempo para ter a resposta ao questionamento. Exatamente. E se vocês, por acaso, se os primeiros passarem do tempo, a gente vai retirar o tempo das pessoas que estão inscritas por último. Então, por favor, obedeçam o tempo de fala. Todas as pessoas que vão falar, vão falar aqui no púlpito, mas, se tiver alguém aqui com dificuldade de locomoção, sinaliza que a gente vai levar o microfone até você. Ok? Eu vou anunciando também a presença, representando o mandato da deputada Dani Balbi, da Márcia Nobre, que está aí representando o mandato da deputada Dani Balbi. Eu queria fazer um rápido comentário antes de começar a ouvir vocês, que muitos de vocês devem estar se perguntando. Mas, se esses produtos fazem tão mal, por que não foram proibidos ainda? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando a gente estava no Ministério, eu já falei que a gente conseguiu abolir 16. Vocês sabem o quê? Que o lobby das indústrias que produziam os agrotóxicos e os deputados da bancada ruralista, sabe o que eles faziam? Entravam com a ação contra os técnicos do Ibama e da Anvisa, dizendo que estavam falsificando e iam em cima da casa deles. Quer dizer, faziam uma pressão inacreditável. Outra coisa, vocês viram que o Bolsonaro fez um decreto tirando a Anvisa e o Ibama na avaliação dos agrotóxicos, só para o Ministério da Agricultura. Nós, do Fórum dos Ex-Ministros de Meio Ambiente, com a Marina Silva e vários outros, Isabela, nós fomos no Supremo e conseguimos sustar isso. E agora, essa Câmara de Deputados aprovou outra vez, excluindo o Ibama e a Anvisa, como se agrotóxicos não tivessem que ver com o meio ambiente e saúde. O que esse pessoal tem na cabeça? É inacreditável. E, por último, vou contar uma história. Irmão, você lembra dessa? Quando a gente estava votando na Assembleia o banimento do amianto, as empresas do amianto lotaram ônibus com operários para ser contra a lei, dizendo que, se a lei fosse aprovada, eles seriam demitidos. Só que o irmão tinha me dado os laudos para causa-mortes de vários trabalhadores, de algumas dessas empresas, com o nome e a função. Então, a gente começou a ler o nome dos trabalhadores e das trabalhadoras que morreram com asbestose, mesotelioma, e aí eles conheciam. E aí começou a calar aquele povo que foi induzido. Vejam vocês que perversidade. Quase que obrigavam os trabalhadores a pressionar contra uma lei que era para a saúde deles próprios, ameaçando com desemprego. Olhem que coisa perversa que essa turma faz. Mas a gente conseguiu, ainda assim, aprovar essa lei e o amianto foi banido. Obrigada, deputado. Olha, então vamos começar. Obrigada. Vamos começar a fala, então, de vocês. O primeiro orador inscrito é o Sandro César, do Sinti Saúde, aqui do Rio. O segundo orador inscrito, já para ficar atento, é o Pedro Serafim, do Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotox, ok? Pode falar, querido companheiro. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, companheiras. Quero dizer que o objetivo de a gente estar vindo aqui hoje, na verdade, essa audiência podia ter sido feita, de fato, na Assembleia Legislativa, com a presença muito menor de trabalhadores e trabalhadoras. Inclusive, chamamos a Assembleia para cá hoje. O nosso Sindicato de Saúde chamou a Assembleia para cá, para que pudesse lotar, para que pudesse ter a atenção dos companheiros e companheiras da categoria. Eu quero saudar cada um e cada uma aqui da mesa, na pessoa da Ariane Larentes, os deputados e deputadas, tanto o Mink quanto a Elika Taquimoto, agradecê-los. Agradecer especialmente até ao Matiello por estar aqui. É importante que o Ministério da Saúde compareça, porque, em vez de regra, não vem ninguém do Ministério da Saúde nunca em nenhum evento que se faz aqui no Rio. Nenhuma audiência pública para discutir qualquer coisa, de hospital ou qualquer outra coisa. Não aparece ninguém aqui. Eu lhe agradeço por ter vindo aqui, porque é uma atitude diferenciada, porque, em vez de regra, ninguém vem. Para nada, para nada mesmo. Quero aqui agradecer tanto o representante do Ministério Público quanto da Defensaria Pública da União. Quero dizer que esse caso aqui tem uma anomalia que é vergonhosa. Na verdade, são 100 anos de abandono total à saúde das pessoas. Porque essa história de contaminação não começou hoje. Muitos aqui são filhos ou são parentes de trabalhadores que atuam no combate às endemias, atuaram no combate às endemias ao longo do tempo. E a gente sabe que é uma história triste de abandono à saúde dos trabalhadores. Não tem qualquer medida de saúde. Nenhuma. Nenhuma. Mas, duas únicas vezes que nós fizemos exame periódico em 30 anos foi porque nós fomos brigar, os sindicatos foram brigar. E agora, página, tem uma ação judicial que determina o Ministério da Saúde há seis anos a fazer o exame periódico, tinham eliminado a Justiça Federal, recorreram até o STJ para não cumprir, eliminar, que determina a realização do exame periódico e continua atuada que o exame não sai. Isso, para nós, é muito sério, é complicado. Tivemos algumas vezes com a ministra Nízia Trindade, eu já sou chato dessa história do periódico, eu acho que é pouco, o periódico é pouco, porque, na verdade, os trabalhadores, em sua grande parte, ou grande parcela, ou estão contaminados, ou estão assistindo o outro morrer, que é uma preocupação para todos e todas aqui, o tempo todo, a gente fica preocupado de saber quando vai chegar a nossa hora, que esse é o fato, quando você vê alguém do seu lado morrer, você sabe que você está podendo padecer do mesmo problema, você pode morrer do mesmo jeito. E aqui nós temos um exemplo, claro, explícito, aqui, de uma companheira aqui do município, que não está mais entre nós, que hoje o nome dela virou o nome de um centro municipal de saúde aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é Elisa Abrantes, a companheira municipal, por quê? se enganou, levava água no campo, dentro da bolsa e tomou veneno. Pouco tempo depois, apareceu um câncer no estômago e, infelizmente, acabou no dia que iniciou o tratamento do câncer, sofrendo um acidente automobilístico e falecendo. O que resta dela agora é o nome num centro municipal de saúde. E a lembrança dos companheiros e companheiras que lidaram com ela, da família e tudo mais. O tempo aqui exíguo, eu estou vendo aqui, pedi para concluir, mas, já para ir concluindo, eu quero abordar alguns aspectos aqui para encerrar a fala, porque, assim, eu quero dizer que isso aqui, o acontecimento hoje aqui, esse evento hoje acontece por conta da organização sindical. Ele acontece por conta da organização sindical. É importante isso. É, assim, três minutos para quem representa os trabalhadores que estão aqui é pouquíssimo tempo. É um exíguo tempo. É muito difícil a gente fazer a síntese do nosso... do que a gente pensa... Pode estender um pouco, companheiro, por causa disso. É justo. É justo. Nós temos, nós temos, em discussão, hoje, no Congresso Nacional, a princípio, nós temos uma emenda constitucional que assegura a aposentadura especial para esses trabalhadores que estão aqui, que é a emenda 120 da Constituição da República. Entretanto, carece de regulamentação. E no Brasil é assim, você tem a lei maior, a Constituição, que assegura o direito, passa 20 anos e ninguém regulamenta o direito para quem vier depois de nós, porque muitos de nós não faremos juiz ao direito. Entretanto, nós não deixaremos isso passar, nós vamos conseguir regulamentar nessa próxima quadra isso. A gente aqui, muitos aqui estão aqui para ouvir uma coisa, o Etel, sobre um direito nosso que foi cortado em 2014, que é a indenização de campo, de quem vai para o campo trabalhar. As pessoas aqui pagam para ir para o campo trabalhar. Elas pagam do próprio bolso para ir para o campo trabalhar. Elas vão para o campo trabalhar do próprio bolso, porque não tem carro, não tem transporte para levar as pessoas para o campo, os trabalhadores são obrigados a se deslocar por conta própria. E a gente sabe que na legislação tem previsão para os trabalhadores de combate às endemias, para os trabalhadores do IBGE toda vez que vai para o campo, receber a tal da indenização de campo. E nós não recebemos desde 2014. Finalmente, agora, esse ano, o Ministério da Gestão e Inovação reconheceram o direito ao pagamento da indenização de campo. E a gente espera que o Ministério da Saúde implante a indenização de campo nos nossos salários. A gente está preocupado com isso, de fato, é uma questão importante. Tem uma outra questão que é essencial para nós, que é o projeto de lei que está lá no Congresso Nacional, que é de autoria do sindicato, e foi apresentado pelo deputado Lindbergh Farias, que é um projeto de lei que visa obrigar a união da assistência à saúde integral para essas pessoas. Porque, assim, em que pese que nós tenhamos um dos melhores sistemas de saúde do mundo, a gente sabe que em alguns setores ele falha. Por exemplo, na assistência da saúde do trabalhador, ele é falho, não funciona. Infelizmente, a gente gostaria de estar aqui dizendo, o SUS funciona bem para tudo, mas não é verdade, não é fato. Nós somos exemplo típico que não funciona. Para se ter ideia, a gente passa aqui na pesquisa, anos aqui na pesquisa, qualquer um de nós aqui, quando precisa de alguma coisa, tem que voltar lá para a unidade de saúde do seu bairro para começar o tratamento, porque sequer se consegue referenciar através da Fiocruz o atendimento das pessoas para o SUS. A gente começa tudo de novo. Quem vem aqui e descobre que está doente, que precisa de tratamento no SUS, precisa iniciar de novo através da unidade de saúde o caminho para ser atendido. e isso a gente tem que resolver, tem que buscar uma solução para que quem esteja aqui sendo identificado com doença na pesquisa, não tenha que voltar ao começo do tratamento, porque câncer mata rápido, não dá tempo. Não dá tempo, não dá tempo para definir de quem é a doença para tratar. A gente sabe, assim como a história do exame periódico dos exames. O convênio de sessão do Servidor Público Federal, que a administração pública faz, prevê que a responsabilidade é do Estado fazer o exame, mas também repassa o dinheiro. O Estado não faz e o patrão, a gente diz que nós somos filhos de várias mães e vários pais, mas que na hora ninguém sabe quem é o pai e quem é a mãe. Na hora de procurar, ninguém descobre quem é o pai e a mãe, igual o mosquito. A gente está até hoje, depois de anos, tentando descobrir de quem é o mosquito. Se ele é federal, municipal ou estadual. A gente está à procura de quem é o mosquito. Então, assim, nós temos algumas tarefas. Nós, trabalhadores, temos algumas tarefas. Nós viemos aqui, é importante que tenha figuras importantes da administração pública aqui presente, além dos deputados e deputadas, o companheiro da DPU, a companheira ali do Ministério Público do Trabalho para dizer o seguinte, são coisas tão evidentes, tão simples que a gente reclama do descumprimento que parece algo surreal. Nós estamos pedindo o mínimo, nós estamos pedindo apenas que se cumpra a legislação que existe. Nós não estamos inventando nada. A gente só não quer é ficar contando mortos sem perspectiva. A gente, a gente do sindicato não tem o que falar para as pessoas. As pessoas que nos procuram para que a gente fale com elas, nós vamos para a justiça. Aí ganhamos a decisão judicial, não cumpre. Não cumpre a decisão judicial. A gente tenta o judiciário para fazer com que pague o tratamento das pessoas. Nega, tem um companheiro aqui, que eu vou aproveitar que é até o que está aqui, porque é um caso que o Hermano falou um pouco, é um passeio do Hermano. Está aqui, Irã Torres Franca. Ele está aqui. Ele está com um problema no pulmão. Ele foi demitido, doente, pela FUNASA, com um problema no pulmão, seríssimo. Hoje está com oxigênio dentro da bolsa ali, que é o estado de saúde dele. E detalhe, tem um parecer da Conjú do Ministério da Saúde que previa a possibilidade de reintegrá-lo. E até hoje não foi feito. E como nós estamos aqui, como é um momento só de apenas ver dados ali, que os dados são importantes, a pesquisa é importantíssima, mas é um momento da gente articular para fazer denúncia e para tentar transformar a presença de cada companheiro e companheira que está aqui em uma ação política efetiva que possa trazer resultado para todos nós, que é isso que nós esperamos. Obrigado, quero agradecer a cada companheiro e companheira, que é do Sindicato, que é de outro sindicato que tenha vindo aqui hoje, porque a razão da gente estar aqui são vocês. Obrigado aí pela atenção. Vamos cantar nessa música aí. Matamos que tu. Eu sou muito forte, não teme a luta, não teme a morte. Matamos que tu. Eu sou muito forte, não teme a luta, não teme a morte. Avante, companheiros, que essa luta é minha e sua. Unidos venceremos e a luta continua. Obrigado, gente. Próximo orador inscrito é o Pedro Serafim que está de forma virtual. Eu sou Pedro Serafim, sou subprocurador-geral do trabalho e sou coordenador do Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrodóxicos. Peço desculpas porque estou em trânsito e aí parei para poder exatamente ouvir tudo, assistir tudo, ficar estarecido. já sabia de muita coisa, mas não de tudo. E eu quero parabenizar a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que descortina e os profissionais da pesquisa desde a Fiocruz que descortinam um problema, a ponta do iceberg que é um problema nacional não só do Rio de Janeiro. O Fórum Nacional tem se debruçado nisso, tem recebido denúncias vou fazer dois destaques aqui em face das denúncias recebidas no Fórum Nacional que existe desde 2009 e congrega 33 fóruns no cenário nacional, fóruns estaduais, basicamente todos os estados já tem fóruns e tem fóruns regionais também. E essa temática ela é preocupante porque alcança o órgão regulador, o Estado, como o Estado pode ser responsável por tanta morte há muito tempo até a questão ministro estamos aderindo ministro e deputado Carlos Ming estamos aderindo a deputada também Cátia que funcionou que se pronunciou tão especificamente em questões camisinhas de proteção à saúde do Estado que é o órgão regulador e não regula a si mesmo. essa questão recentemente a doutora Larissa Bombardi em relação à questão do Estado como celeiro Brasil como celeiro do mundo ela usou uma expressão dizendo o Brasil não é celeiro nem dele mesmo porque não produz alimento de verdade produz comodos enfim mas eu estou fazendo esse paralelo porque é um tema que está nos intestinos é intestinal é uma questão intestinal nossa do Brasil eu sou membro do Ministério Público estou coordenando o quórum a colega também estou aderindo a tudo que a colega da Codemate disse aí e firmou e Ariane esse trabalho eu fico até acanhado mas é uma questão mesmo de parabenizar pela evidência pela verdade seja científica seja facta pelo nexo causal que existe em tudo isso desse projeto a gente parabeniza mas com tristeza porque fala de morte fala de morte então eu quero nesse momento aqui estou já chegando ao final da minha palavra desafiar também o Ministério da Saúde a fazer um levantamento do estoque que existe no Brasil não só no Rio de Janeiro certo de produtos vencidos utilizados que foram utilizados que existem por aí nos estados que é a notícia que chega no fórum nós não temos como encaminhar alguma coisa mais concreta o fórum decidiu recentemente em Mato Grosso do Sul Campo Grande ali a solicitar sugerir a criação de uma política nacional certo de controle para essa questão das pessoas dos cidadãos dos servidores dos trabalhadores todos aqueles que estão expostos a agrotóxicos não é imaginem tudo isso num setor público certo das esferas federativas e como não está também o trabalhador da empresa certo e o cidadão da praça que pega o fumaceio todas essas questões enfim eu gostaria de nesse momento fazer um registro contundente do fórum e colocar o fórum à disposição o fórum nacional dos fóruns estaduais os 33 fóruns à disposição da Fiocruz da Assembleia Legislativa de todos aqueles que levantam essa questão muito séria é um relatório não é só um relatório é um resultado estremecedor ele nos faz estremecer aos sacerdotes da saúde aqueles que vão proteger em nossas casas estão morrendo eu até queria sugerir sugeridão eu uma adequação muito boa a imagem que foi colocada Ariane parabéns a você e obrigado pela oportunidade também ao fórum nacional ali naquela quem está pulverizando com esse costal na figura da audiência pública na verdade a caveira está ali com ele a caveira está deslocada eu entendi a linguagem de transmissão de comunicação mas eu tenho um quadro que pintaram que a caveira é exatamente eu estou terminando a caveira exatamente a caveira está na pessoa que está pulverizando certo então eu faço esse registro e faço registro também que também se levante o quanto o estado tem gasto de indenização na justiça do trabalho no mínimo eu tenho encontrado atuando no TCT muitas ações muitas condenações está muito caro para o estado é mais caro para a vida perdida mas o estado brasileiro está gastando fortuna então partimos diversos tenha no fórum um instrumento também para que no Senado Nacional possamos distribuir isso já estou convidando a Ariane para distribuir já em Manaus esse relatório de vocês estarrecedor porque deve ter a situação do Amazonas muito obrigado desculpe que eu prolonguei um pouco Obrigada Pedro Pessoal nós estamos ouvindo intervenções da maior importância do companheiro Sandro agora essa também agora o problema nosso é que a gente está com problema de tempo tem muita gente inscrita e é claro que as pessoas que estão sendo citadas e cobradas tem que responder então vamos tentar cumprir realmente esse tempo porque o nosso teto de uma hora já está quase esgotando aqui a gente vai ver como é que a gente faz para prorrogar um pouquinho mas todo mundo tentar encurtar então Erika chama a nossa próxima companheira próximo inscrito Thais Ingrid que é auxiliar de controle de endemias do município do Rio de Janeiro logo depois vem Vivian Nóbrega perdão logo depois vem Marcos Rogério bom dia a todos eu sou Thais Ingrid da Onda Azul da Endemias sou servidora municipal no município do Rio de Janeiro primeiramente eu gostaria de agradecer a essa casa que nos recebeu aos gestores ao pessoal da Ensp e principalmente aos parlamentares mas principalmente à pesquisadora Ariane que acolheu as nossas dores e ouviu o nosso grito de socorro eu sou técnica em vigilância em saúde também e há sete anos eu estava aqui recebendo meu diploma pela Politécnica e hoje estou aqui para falar das das dores da minha categoria ontem à noite nós estávamos nos grupos de endemias e aí a gente estava tentando fazer uma lista para uma homenagem um minuto de silêncio e foi muito doído fazer essa lista porque assim a cada mensagem que a gente trocava a lista só aumentava só aumentava só aumentava e nós servidores municipais nós somos mais jovens que vocês federais e nós também já estamos com essa caveira no rosto como disse o colega anteriormente e fazer essa lista ativou um gatilho mental nos grupos nós ficamos assim passamos por momentos de alguma tristeza porque foram colegas que partilharam em algum momento das nossas vidas a nossa rotina ocupacional partilharam quem a gente traz para a nossa vida viraram amigos e agora eles estão ali numa lista eles não estão nesse momento aqui presenciando com a gente esse momento de discussão tão importante queria falar também que recentemente a gente mudou no município do Rio a gente mudou para um larvicida chamado BTI e prontamente ele foi disponibilizado só que o EPI ele foi oportunizado num segundo momento e tem sido assim já falaram anteriormente sobre o larvicida e tal só que a gente sempre recebe o larvicida antes o EPI depois e o treinamento talvez a pesquisa ela relatou dados assustadores que só corroboram o consenso comum que nós já percebemos que a gente tem morrido cada vez mais cedo de diversas doenças e não temos um programa de saúde do trabalhador ou seja a gente não pode nem inferir sequer se essas perdas de trabalhadores elas têm alguma relação elas têm algum nexo causal com o larvicida que a gente usa já me deram uma plaquinha ali que já está encerrando o meu tempo queria deixar aqui um apelo que precisamos de encaminhamentos sérios desse encontro precisamos do fortalecimento do sereste precisamos de EPI na mesma medida da oferta do larvicida precisamos de um programa de saúde do trabalhador para o agente de combate a endemias e todas as suas denominações auxiliares guardas de endemias todos nós e precisamos também da regulamentação da aposentadoria especial prevista nesse 120 para que nós consigamos nos aposentar a gente não pode sair dessa história de saúde pública apenas por morte gente a gente precisa se aposentar e também porque é preciso cuidar da saúde de quem cuida é isso muito obrigada Erika rapidinho o professor Hermano quer dar um aviso importante sobre o caso que foi levantado pelo companheiro Sandro sobre o trabalhador Hermano é bem rápido gente é porque vários de vocês alguns a gente acompanha no ambulatório e a ideia é sempre você poder melhorar a condição de saúde obviamente essa é uma das ações de um acompanhamento por isso essa solicitação do Sandro que o SUS e o Seresp precisam estar atentos e acompanhar bem a saúde enfim mas o parecer da Conju é favorável ao trabalhador e a gente não entende porque ele já não foi reintegrado porque ele acaba e aquela velha história da empresa que adoece a pessoa vai embora e ele fica ao léu fica sem nenhum tipo de acompanhamento então a ideia é que ele seja reintegrado para ele continuar e ter os direitos de qualquer trabalhador que ficou ali durante anos dedicando a sua vida laboral o que falta para a integração o que falta para a integração caminhar o processo dentro do Ministério da Saúde pronto é obrigada olha a próxima oradora é a Karen da Braski e a seguida o Marcos Rogério tá bom dia a todos e a todas e todes agradeço a oportunidade de estar aqui como Associação Brasileira de Saúde Coletiva a Brasco nos últimos anos vem estudando muitos impactos dos agrotóxicos sobre a saúde das pessoas hoje a gente está falando aqui de venenos que são inseticidas mas que até 2023 segundo a lei de 89 eram denominados agrotóxicos agora com o pacote do veneno aprovado esses produtos eles passam a ser denominados esses produtos usados que vocês usam que a gente usa também no ambiente doméstico industrial urbano enfim passam a ser chamados saniantes domissanitários então teve uma mudança da lei esse pacote do veneno toda a sociedade civil mas organizações científicas também foram contra inclusive defensoria pública também ministérios públicos foram contra a aprovação do pacote do veneno então apesar disso acho que essa mudança da lei talvez dessa denominação pode ser uma oportunidade também para que a regulação desses produtos seja feita de forma mais rigorosa e com base também em técnica em ciência acho que o deputado aqui colocou muito bem o exemplo do lobby a gente sabe que esse lobby ele é feito também para definir os limites que a gente pode se expor no nosso ambiente de trabalho os tipos de equipamentos de proteção individual ou seja a gente vê que essas medidas elas não são definidas com base em estudos técnicos científicos o que hoje a pesquisadora Ariane aqui mostrou é o exemplo de como esses processos são feitos de forma inadequada então a gente precisa também estar nesses espaços e defender que seja feita que essas medidas sejam adotadas sejam realizadas sejam elaboradas com cientistas mas cientistas independentes como esses que estão aqui nessa instituição e eu queria também colocar duas questões acho que já foi também colocada aqui a importância dos periódicos mas de aprofundar o que a pesquisadora Ariane mostrou aqui certamente nos exames periódicos não vão ser detectados então é preciso aprofundar para exames neurológicos aprofundados exames reprodutivos hormonais enfim um exame aprofundado de fato e colocar também aqui colocar aqui para a Eteo a importância de se discutir hoje ela está aqui como gestão de pessoas mas o Ministério da Saúde ele também apoia essa política de controle de mosquitos de arbovirose de dengue e outras doenças com o uso de venenos quando essa é a última das ferramentas que devem ser adotadas então é importante também que o Ministério da Saúde faça um diálogo entre os seus diversos departamentos como o Departamento de Saúde Ambiente Saúde Trabalhador também e outras áreas para que se elabore se elaborem políticas públicas de saúde mas que não envenenem nem os seus trabalhadores e trabalhadoras mas nem nós nem toda a sociedade então é importante também esse diálogo a gente também como eu como toxicologista nossas organizações aqui nossos pesquisadores também se colocam à disposição para a gente defender uma melhor ciência uma ciência que defenda os interesses públicos e que não seja uma ciência vendida para o capital para as grandes empresas precisamos então defender a saúde pública saiu o sul próximo boa tarde a todos sou Marcos Rogério assim como todos aqui sou agente de combate às endemias sou dirigente sindical do Sindesprev atuo como coordenador do departamento de saúde do trabalhador e da trabalhadora da entidade essa questão de aposentadoria é um centro nevrálgico da categoria a gente tem diversos trabalhadores com problemas com essa situação tem trabalhadores que inclusive foram afastados por motivo de doença e eles se recuperaram antes dos dois anos e mesmo assim eles foram aposentados a revelia nós temos alguns casos de trabalhadores que entraram na justiça pedindo o retorno e porque o próprio Ministério da Saúde não reconhece que o trabalhador está em estado de saúde plena para poder voltar ao trabalho então essa é uma situação realmente que vem ocorrendo eu quero dizer a vocês que agora há pouco eu recebi uma notícia que um trabalhador de São João de Miriti Davi Soares faleceu nesse dia aos 55 anos com câncer no pulmão é mais um trabalhador que falece processo de trabalho que mata o trabalhador é processo de extermínio não é processo de trabalho cumprimento a todas as autoridades aqui presentes cumprimento os pesquisadores e pesquisadoras que estiveram conosco em várias reuniões aqui na Fiocruz no SESTE foram trocadas informações que tivemos ao longo desses anos de uma parceria que deu e continua dando certo o resultado será observado por vocês ao lerem esse relatório técnico-científico de pesquisa cumprimento a todos os servidores da Fiocruz em especial os trabalhadores do ambulatório do SESTE que é o centro de estudos da saúde do trabalhador e ecologia humana onde os agentes e guardas de endemias recebem acolhimento humanizado muitos dos trabalhadores aqui que foram atendidos ali reconhecem o atendimento o acolhimento de forma que são tratados com carinho com o maior respeito pela equipe multidisciplinar que ali está Oi? Só um instante por favor Sim, eu vou chamar ela e faço o sinal meus cumprimentos aos companheiros e companheiras de trabalho do controle das endemias serviço de tamanha relevância que é prestado à sociedade do nosso Estado por homens e mulheres que arriscam suas vidas em favor do bem-estar e saúde de todos nosso foco tem sido a população meus cumprimentos aos familiares e amigos de companheiros e companheiras que não podem estar aqui conosco não estão porque eles morreram envenenados no processo de trabalho gratidão pela presença de todos desde o início da década de 90 começamos a observar algumas reclamações de companheiros com sinais de intoxicação por água tóxicos alguns apresentavam dores de cabeça náuseas vômitos desorientação acompanhada de esquecimento tremores nas mãos e movimentos involuntários da musculatura dificuldades respiratórias sudorese suor excessivo inclusive durante o sono e salivação excessiva a partir dessas observações começaram a ocorrer mortes de trabalhadores e trabalhadoras de jovens a partir de 30 anos de idade eu conheci um rapaz na época com 30 anos Roberto que morreu de câncer em virtude desses acontecimentos passamos a denunciar os adoecimentos e as mortes dos colegas de trabalho denunciamos os casos em todos os fóruns possíveis em atos no Rio de Janeiro em Brasília falamos em rodas de conversas alertando os trabalhadores para os riscos de exposição no trabalho de campo advertimos que equipamento de proteção individual quando disponibilizado não é blindagem efetiva não elimina o risco de contaminação estivemos em reuniões na FUNASA no Ministério da Saúde tanto no Rio de Janeiro como em Brasília falamos dos adoecimentos e das mortes dos trabalhadores e trabalhadoras das endemias do estado do Rio de Janeiro não nos calamos em março de 2018 o Departamento de Saúde do Trabalhador doce indespreve esteve no Fórum Social Mundial em Salvador Bahia na Tenda do SUS lá denunciamos as mortes precoces dos servidores das endemias do estado do Rio de Janeiro pela exposição aos agentes químicos o veneno para o trabalhador é sentença de morte temos muitos casos precoces de Alzheimer Parkinson infertilidade esterilidade má formação fetal temos trabalhadores que tiveram mais de um filho com autismo alguns com autismo e síndrome de Down ao mesmo tempo diversos estudos e pesquisas comprovam que isto ocorre devido à exposição agrotóxico as mortes dos trabalhadores das endemias não são ocasionadas por maus costumes por maus hábitos talvez nem sempre por herança genética como alguns possam imaginar peço a atenção de todos cito o exemplo de um trabalhador que procurou atendimento médico ele tinha enjôos seguido de vômitos com dor abdominal cansaço urina escura o médico pede exames para este trabalhador veio o resultado o trabalhador estava com cirrose hepática lendo o exame o médico disse para o trabalhador você é um alcoólatra não foi um diagnóstico foi uma acusação a um trabalhador que nunca havia colocado uma gota de álcool na boca atendido por outro médico em outra unidade fez exames complementares a conclusão foi que a cirrose foi adquirida pela exposição a múltiplos agrotóxicos larvicidas e inseticidas usados no processo de trabalho neste dia o trabalhador saiu do consultório de posse de um laudo com o nexo de causalidade a culpa não é do trabalhador ele foi envenenado fiz o convite a Maria das Graças ela veio do Espírito Santo para participar dessa audiência pública a Maria das Graças eu peço que solte o powerpoint do Jaime marido da viúva Maria das Graças Jaime Inácio Ferreira Neto que foi agente de combate às endemias no município de Saquarema o Jaime faleceu aos 59 anos de idade no dia 15 de novembro de 2021 15 de novembro de 2021 devido a exposição a vários venenos sim vários venenos porque a cada período existe a troca do veneno para que o mosquito não crie resistência gostaria de chamar aqui a Maria das Graças para falar um pouco do que ela viveu no processo de adoecimento e morte do seu marido ela está acompanhada da irmã e se houver necessidade a irmã vai auxiliar ela porque é um momento que ela vai relembrar de muita dor e eu gostaria de passar a palavra para ela boa tarde eu não sei se eu vou conseguir falar é tudo isso que foi dito aqui que o inseticida causa eu vivi com meu marido ele sentiu frio oito meses sem pele ele perdeu a memória ele se coçava dia e noite ele tinha um odor uma coisa horrível ele 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 tinha uma irritabilidade a luta tem que continuar para que ninguém passe pelo que eu passei meus filhos e meus netos passaram o meu neto um dia falava assim para mim vó meu avô está tão feio aí eu falei não está feio não aí ele ia deitar com a avô aí meu marido falava fica lá que o vovô está dodói aí ele falava assim não vô você não está feio você não está feio eu não quero que ninguém mais passe por isso por isso que eu acho que a luta é importante eu recolhia uma pazinha de lixo de pele eu tenho fotos disso do meu marido que ele perdeu a pele por isso que ele sentia frio se coçava dia e noite porque não tinha pele para proteger ele do frio eu acho que isso tem que ser levado a sério para que ninguém mais passe pelo que eu passei obrigada muito obrigada por fim eu quero agradecer a presença de todos os companheiros de todos os sindicatos todos os dirigentes que estão aqui presentes do Sintracef do Sinti Saúde do Sinti Serve nós estamos todos numa luta em prol da saúde do trabalhador nós não descansamos nós estamos em luto permanente todos os dias morre um companheiro da nossa categoria eu agradeço a oportunidade por essa fala muito obrigada Marcos Rogério próxima inscrita é Viva Nóbrica e a seguir Júlio Kima eu queria só fazer uma homenagem uma consideração nós ficamos aqui as lágrimas ouvindo isso muito pesado e o grande desafio é transformar a dor numa vitória eu me lembro irmão do Fabinho do metrô que está contaminado com o amianto ele ia para as manifestações nos braços dos seus companheiros que ele só tinha 20% da capacidade respiratória mas a gente conseguiu abolir o amianto graças ao Fabinho e outros companheiros a gente tem que olhar essa desgraça esse sofrimento e transformar nossa dor num basta e numa vitória da saúde Boa tarde aos companheiros e companheiras a nobre deputada ao nobre deputado a pesquisadora da Fiocruz muito obrigada por esse estudo ao Ministério Público e ao representante da Fiocruz e a representante do Ministério da Saúde vamos lá sou servidora do município do Rio de Janeiro meu nome é Vivian Nóbrega há 22 anos nunca fiz exame periódico já trabalhei com os mais diversos larvicidas agrotóxicos etc nunca fiz exame periódico é inadmissível tratar com o mais absoluto descaso quem leva a saúde para a população estamos expostos aos mais diversos agentes nocivos não é só aos larvicidas estamos estamos expostos aos agentes químicos que é os larvicidas aos biológicos porque entramos nas casas da população estamos nas clínicas de saúde né e estamos expostos também às ondas de calor hoje em dia calor extremo e não tem um protocolo para o trabalho nesse período de calor extremo aguentamos sol de mais de 40 graus no período que é mais nocivo a saúde humana que é de 9 até as 4 da tarde não tem protocolo e vou aproveitar a presença da representante do Ministério da Saúde a coordenadora Ethelma Tielo para pedir apoio a uma questão muito importante para todos nós agentes de endemias federais estaduais e municipais como foi falado aqui durante toda a audiência estamos expostos aos mais diversos males a nossa expectativa de vida é abaixo dos 60 anos quantos de nós ainda vão ter que morrer sem se aposentar pedimos apoio ao Ministério da Saúde para aprovação da nossa aposentadoria especial porque não somos um trabalhador qualquer temos especificidades diferentes dos outros trabalhadores e isso tem que ser levado em conta é urgente a regulamentação da aposentadoria especial uma aposentadoria integral integral porque muitos não se aposentam muitos não se aposentam porque perde grande parte do salário então estamos em busca de uma aposentadoria integral e com paridade agente de endemias agente de endemias agente de endemias não se aposenta morre temos que mudar essa realidade só isso eu quero mais uma coisa tinha que ter um representante do município do Rio de Janeiro aqui tinha que ter um representante porque somos mais de dois mil agentes de endemias do município do Rio de Janeiro tinha que ter alguém aqui do município do Rio de Janeiro para ouvir tudo isso que foi falado aqui essas coisas estarrecedoras porque estamos morrendo pessoas novas entre 30 e 60 anos isso é inadmissível ninguém faz nada como que pode quantos de nós vão ter que morrer ainda para ser feita alguma coisa quantos de nós vão morrer sem se aposentar isso é triste o trabalhador não se aposenta morre então temos que ver todas essas pautas que está lá no Senado na Câmara dos Deputados a majoração da insalubridade a aposentadoria especial todas as pautas ligadas aos trabalhadores de endemias só isso muito obrigada obrigada Vívia saudação a todos os companheiros federais, estaduais e municipais e a nossa onda azul endemias presente Elisa Brontes presente sempre obrigada próximo inscrito Júlio e a seguir Júnior e Maria Luíza boa tarde a todos meu nome é Júlio Kima conselheiro estadual segmento usuário estou aqui representando a CITI estadual a Daniele Moretti que é a presidente do conselho estadual e também coordenadora da CIS não esteve para presente porque teve outro compromisso mas eu estou nessa luta também a gente tem agrandecendo aqui a mesa a deputada Érica a academia o Ministério Público do Trabalho ou amanhã a gente tem até uma reunião foi de um outro trabalhador um trabalhador do Sindicato dos Trabalhadores do Sintafrios morreu dentro da empresa e a partir dessa morte a gente vai ter uma reunião amanhã com o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho e a gente a colega que vai estar representando amanhã assiste a gente vai estar também colocando os trabalhadores de combate à endemia nesse processo de discussão que a partir dessas denúncias que foi feita a Comissão da Saúde do Trabalhador a nível de Estado a gente vai estar acompanhando junto dentro dos municípios também com assiste municipais e aí mesa, Érica e tem os programas Saúde do Trabalhador e tem os centros de referência essa luta desses trabalhadores que a gente está acompanhando está partindo desses programas quando tem dentro do município também eu queria também inserir para terminar que o Ministério da Saúde junto com o Mink tem o Cumpras que a gente coloca lá dentro e a deputada Érica é que usasse os programas Saúde do Trabalhador que tem dentro dos municípios para que ficasse acompanhando os trabalhadores da endemia junto com os trabalhadores dos ACS agentes comunitários de saúde e aí que a gente pudesse trabalhar em conjunto e também pediria também ao companheiro do sindicato do 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 esquita tem o centro de saúde tem o centro de saúde representando dentro do conselho e aí eu pediria também que fizesse uma notificação a esses trabalhadores desse sindicato que estão representando que puxasse essa luta para que a gente pudesse também dentro dos municípios estar atuando em conjunto então hoje aqui eu sou um braço vertente dessa luta pelo controle social programa de saúde do trabalhador as CISC municipais estadual e os conselhos municipais para estar acompanhando porque às vezes vem verba que é específica estar acompanhando e a gente tem que ver onde está essa verba e aí como conselheiro eu posso estar acompanhando e aí definindo para onde vai dar essa verba e ao mesmo tempo denunciando ao Ministério Público que eu sou representante da FAFERJ Federação da Associação de Moradores Favela Estado do Rio de Janeiro e lá a gente coloca Júlio aquilo que você não der que no processo político não dá Ministério Público e o Ministério do Trabalho você tem que fazer alguma coisa para defender esses trabalhadores e é o que a gente tem feito dentro das vertentes do controle social então a gente tem essa reunião junto a gente espera dar continuidade Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e o Emprego e junto com o Ministério Público do Trabalho para estar discutindo essas mortes que partiu do trabalhador do sindicato dos trabalhadores que trabalham com cintafrios então a gente vai também colocar o pessoal das endemias mas que possa se tornar uma luta a partir dessa do controle social para que a gente possa não digo erradicar mas pelo menos amenizar toda essa luta muito obrigado próximo orador é o Júnior depois a Maria Luíza boa tarde companheiros companheiras sou Roberto Júnior sou agente de combate às endemias e sou enfermeiro de formação companheiro Mink e o companheiro o doutor lá que eu esqueci agora o irmão já é conhecido antigo da nossa luta a companheira Erika Taquemoto está começando agora vem nos apoiar muito obrigado mais uma vez eu gostaria de deixar aqui um testemunho para representantes do Ministério da Saúde a Etiel um testemunho e um desafio eu sou de de 89 comecei em 89 na época eu era contratado de uma superintendência era superintendência de campanha do Ministério da Saúde que existia e a gente fazia naquela época exames periódicos não exames completos mas colinesterase a gente de dois em dois meses a gente tirava o sangue para ver se tinha a etilcolina no sangue que causava os tremores que o companheiro falou aqui só que aqui no Brasil as coisas evoluem para atrapalhar e veio essa eu sou da da época da descentralização né do SUS e veio essa coisa do SUS o SUS é ótimo é maravilhoso eu sou atendido pelo SUS mas nós estamos no Brasil descentralizaram e colocaram a gente para trabalhar nos municípios e os municípios com a contrapartida que ele tem ele não faz o que ele tinha que fazer que é o exame periódico então esse é o meu testemunho o município deixa a gente a ver navios e eu gostaria de deixar um desafio para o Ministério da Saúde aqui o desafio é o seguinte federalizar federalizar esses exames federalizar o cuidado com o trabalhador porque eu quando estava no hospital trabalhando eu cuidava de muita gente inclusive o meu TCC foi cuidar de quem cuida que foi o meu tema cuidar de quem cuida e por incrível que pareça hoje na minha profissão desde 89 que eu estou aqui na minha profissão hoje eu vejo pessoas ainda lutando para cuidar de nós que cuidamos que entramos de casa em casa o companheiro Miki ali acompanhou muito nossa luta a gente entra de casa em casa carregando veneno na bolsa antigamente o abate o temefós a gente carregava seis quilos daquilo durante o dia inteiro e depois eu queria só me estender um pouquinho eu tive com uma representante do Ministério da Saúde quando veio lançar o ICOM a Lambda Cianotrina sabe o que ela falou para um grupo igual esse aqui lá em São Gonçalo que eu trabalho em São Gonçalo ela falou o seguinte antigamente porque eu questionei muito antigamente era fácil chegar e jogar um inseticida porque ninguém questionava agora vocês todos se instruíram e eu estou passando por isso aqui porque ela foi questionada por mim então doutor Etiel eu gostaria de deixar esse desafio para o Ministério da Saúde Etel né desculpa eu gostaria de deixar esse desafio para o Ministério da Saúde que é trazer o exame para nós trazer a nossa saúde de volta sem ter que passar pela mão de prefeitos aí eu não sei não vou questionar ninguém é muito fácil eu participei de um eu participei de um curso agora só para concluir lá da Universidade Federal de Medicina do Rio Grande do Sul eu hoje sou qualificado técnico por esse curso que eu fiz eu tive a oportunidade de ver muitos municípios maravilhosos para se trabalhar com 40 50 60 mil habitantes sabe quantos mil habitantes tem lá no meu município 1 milhão e 90 mil habitantes em São Gonçalo então é muito difícil vir uma verba para cá para poder fazer isso e ir para aquele lugar como o Mink falou ali essa verba tinha que ser carimbada tem que ser verba carimbada é para fazer o exame vamos fazer tá bom companheirada muito obrigado Luísa Dantas presente e Elisa Branche presente a nossa luta tem que continuar obrigado companheira gente olha só ainda bem que nós temos muita gente inscrita que todo mundo está aqui mas eu não sei se a gente vai conseguir ter tempo para todo mundo falar então qual é a proposta que a gente está fazendo quem quiser mandar um depoimento por escrito ou um vídeo a gente depois transcreve e faz um relatório um documento da audiência porque nós temos mais 10 inscritos e a gente precisa fechar então quem quem puder substituir a fala por um depoimento depois a gente agradece para a gente poder dar o fechamento próximo inscritos na verdade somos 9 9 inscritos Maria Luísa Orlandino Jaqueline na ordem Roberto dos Anjos Bruno Marisete Marcos Luiz Felipe e Adão então fica aqui o pedido se alguém quiser retirar porque depois de vocês falarem a palavra volta para a mesa e a gente precisa sair daqui já estamos muito atrasados no máximo as 2 horas para dar tempo então próximo inscrito é Maria Luísa e depois Orlandino por favor por favor já fica em posição para a gente ganhar tempo Maria Luísa Orlandino e depois Jaqueline Boa tarde boa tarde queria agradecer a casa aqui por esse momento especial a doutora Ariane que nos deu esse privilégio e nos convidou a fazer esses exames muito obrigado queria pedir desculpas a todos vocês que nesse momento eu estou aqui a pedido de uma ajuda aproveitando como o Sandro falou é o momento aqui de um plenário de uma casa aberta para a gente principalmente a Fiocruz que eu vou me dirigir a palavra o representante ao Ministério da Saúde que eu sou uma história viva que estou aqui hoje para contar para vocês eu de 1970 eu moro numa área contaminada que o deputado federal conhece Cidade dos Meninos o BHC o Pó de Broca conhecido lá e sou servidora ativa do Ministério da Saúde como agente de combate de endemias olha que história eu vim de uma contaminação e entrei em outra estou aí predestinada vai ser uma novela daqui a pouco a minha história vai virar uma novela e meu pai do Deneru foi ali tinha uma fábrica que foi desativada em 1940 e nós morávamos lá numa área que não era uma casa e se nós fomos lá moramos lá como no almoxarifado dessa fábrica dessa antiga fábrica que foi desativada brinquei joguei bola comi fruta me arranhei me machuquei fiz minhas necessidades todas naquela área necessidades físicas biológicas que vocês imaginarem tá bom então o que que acontece gente fomos despejados daquela área né os contaminados o doutor hermano parece que acompanhou um pouco desses exames lá de 1988 fui obrigada a sair de lá né com promessa do Ministério da Saúde que iríamos ser alojadas em algum lugar e em 2000 fomos tivemos um aluguel que não é um aluguel social não se trata de um aluguel social fomos pra lá vivi nesse aluguel lá custeada pelo Ministério da Saúde até 2018 quando tive uma notícia que eu fui despejada sem a notícia do oficial de justiça sem a justiça gostaria de pedir muito a ajuda também do Ministério Público que se encontra aqui hoje pra que pudesse ver essa ação e hoje né a gente se encontra assim como menos um CPF Ministério da Saúde não quer saber nada não sabe nada sobre a gente Fiocruz o que que sabe sobre a gente sobre essas famílias que tiveram que sair de lá em 2000 então gente eu não quero ser mais uma já estou aqui como a gente sofrendo com vocês com isso com falta de EPI com falta de auxílio à saúde com tudo então o meu desabafo aqui hoje é isso gente as autoridades que estão aqui presente hoje que olhem pela gente não só eu que sou uma representante graças a Deus ainda estou viva aqui hoje para falar sobre isso né então quero agradecer a cada um dos companheiros que tiveram aqui quero agradecer essa mesa que está aqui me ouvindo muito obrigado que a gente possa hoje sair daqui com fatos concretos com coisas positivas para a gente tá muito obrigado olha eu não devia falar isso que a gente está sem tempo mas a companheira falou da cidade dos meninos eu me lembrei agora você tem 20 anos fábrica desativada BHC a gente encomendou um trabalho para a Fiocruz tinha BHC no leite da vaca na goiaba as crianças cavavam lá e vendiam na feira de Caxias o pó dizendo que era para matar mosquita e cupim olha pessoal eu ecologista foi a única vez da minha vida que eu tive que cortar uma árvore porque o pessoal as crianças comiam a goiaba lá que estava completamente contaminada com BHC era só para dar esse testemunho aqui tá próximo o inscrito Orlandino e depois Jaqueline boa tarde a todos meu nome é Orlandino dos Santos fui quem é da área da mentalústica deve saber fui inspetor de segurança do trabalho supervisor de segurança do trabalho técnico de segurança do trabalho e agora comandador do SST eu estou aqui eu tenho um sonho a minha área é segurança e saúde no trabalho e eu estive com a com a ministra Nisse estive com ela eu recramei com ela o seguinte que 10 de outubro é o dia nacional de segurança e saúde nas escolas então nesse dia o ministério da saúde tem que ir para as escolas para falar sobre prevenção nesse dia ela concordou comigo ela disse que esse ano o ministério do ministério da saúde o ministério da saúde em todo o Brasil estará com as equipes nas escolas falando sobre saúde porque é dia o ministério do trabalho fala de trabalho o ministério da saúde fala de saúde então eu quero até depois registrar com você quero também aqui agradecer agradecer ao ministério público do trabalho vocês não sabem que nós temos agora o ministério público do trabalho ele está fazendo o projeto SIPA nas escolas todo mundo sabe o que é SIPA aquela comissão interna de transmissão de acidentes agora todas as escolas lei federal que nós criamos dia nacional de segurança na escola todas as escolas tem que ter SIPA todas as escolas o ministério público do trabalho está fazendo um trabalho excelente em diversos estados diversas escolas estão criando a SIPA nas escolas que eu tinha um sonho e meu sonho qual era meu sonho? meu sonho era fazer o Brasil ser conhecido como o país onde a prevenção de acidentes começa nas escolas e o ministério público está fazendo com que esse sonho se tenha na realidade todas essas questões que nós estamos sendo discutidos aqui é importante levar daqui mas também para as escolas porque criar uma cultura nas escolas para quando os alunos chegarem na escola no mercado de trabalho ter essa noção então eu quero parabenizar esse evento que eu costumo dizer às vezes você vai o importante você vai no evento a palestra é muito importante tudo é importante mas também o contato com as pessoas é importante então eu quero passar que você o sindicato aqui cobra os secretários de educação do município os secretários de educação porque 10 de outubro é o dia nacional de segurança de trabalho eles tem que ir para as escolas e o próprio o próprio secretário de educação também ele tem que enganchar no projeto se põe nas escolas do Ministério Público que o Ministério Público tem todo o material todo o material então eu quero quero aqui a gente tem que agradecer em vida nós não podemos agradecer tem que agradecer quanto se pode agradecer eu quero aqui agradecer uma salva de palmas para Juliana aqui filha de Pelo Sena do Ministério Público muito obrigado obrigado próximo inscrito Jaqueline e depois Roberto dos Anjos Oi boa tarde a todos obrigada pela oportunidade que vocês deram a gente por estar aqui por nos abraçar eu vou ser bem breve por respeito ao tempo tá assim agradecer mesmo porque nós contaminados eu sou desde que desde 91 então era problema nós éramos um problema e éramos jogados daqui pra lá dali pra cá ninguém queria e já vem essa garota e isso aí enfim colocavam a gente num canto e esse canto tinha o abate o famoso abate então aqui o meu apelo quem é que tem filho aí autista quem é que tem filho que tem DH muita gente já foi embora acho que ia ter muito caso aqui então assim o meu apelo eu chamo de filhos do abate que hoje não é nem mais eu eu já estou aqui sabe só gratidão mas o olhar isso que nós não tivemos esse olhar que vocês estão nos dando agora esse abraço então o meu apelo é os nossos filhos que estão aí e precisam muito vão precisar muito de vocês a minha filha Vitória antes dela eu perdi um quem aí perdeu o neném espontâneo né então assim ela é vitória mesmo né eu tenho até a foto dela aqui se vocês depois quiserem ver como eu engordei meio quilo na gravidez pra vocês terem noção os três meses ela queria nascer eu tive que ficar de pé pro alto e o nosso presidente da época mandou todo mundo embora né Zé Serra sem direita nada aquilo que vocês sabem né a política então assim por favor essa oportunidade olhar pelos nossos filhos do abate né muito bonita todo eu não vou nem falar nada que já foi falado tudo aqui mas se vocês quiserem laudo exame isso tudo eu tenho que eu me trato no fundão desde 2000 antes de 2000 tá bom muito obrigada e pela oportunidade obrigada obrigada Jaqueline próxima Roberto dos Jansos e depois o Bruno boa tarde companheiros boa tarde mesa obrigado pela iniciativa que vocês tiveram de nos apoiar eu sou Roberto dos Andes Gozaga sobrevivente de muitas doenças tenho exames tenho uma pasta de exames fui acometido com a lesão no fígado essa lesão me deixava com a barriga inchada fui acometido de nódulos pulmonares de 3 centímetros de 1 centímetro meio vários e isso me deixou afastado do meu trabalho por um tempo os médicos do Ministério da Saúde falou você não pode trabalhar em local que tem inseticida me lançaram na descentralização para a zoonose e o que eu fazia na zoonose capturar morcegos hematófago doença perigosa também que leva à morte e eu fiquei um bom tempo trabalhando no centro de controle de zoonose e eu gostaria de perguntar a essa mesa qual seria a possibilidade tendo em vista que o nosso trabalho foi trabalhar com nocividades ao nosso organismo e a nossa família indireta ou diretamente também pelos nossos uniformes a possibilidade de nos indenizar com a indenização vitalícia porque eu tenho uma pasta de exames eu creio se fizer um pente fino em todos nós vai descobrir muitas coisas e assim eu agradeço e deixo essa pergunta obrigada obrigada próximo inscrito é o Bruno Tiniz e depois Marisete e Marcos Zoreia eu vou ser rápido boa tarde para todos e todas e faço os cumprimentos do pessoal que me antecedeu o meu gente olha só o que eu quero tocar é o seguinte primeiro nós sabemos que nós vivemos numa senzala e a nossa chibata é o agrotóxico para começar então o que eu quero dizer é o seguinte aí gostaria que a mesa é a questão do nosso direito humano que nós não temos outro ponto que eu quero trocar que nós esquecemos muito aqui no que falamos é sobre o CID o que que acontece muita gente diz que quando vai ao médico não existe um laudo para a doença dele por quê? porque primeiro tem que existir esse laudo dentro do CID 10 que nós já estamos hoje no CID 11 se ele não tiver nada que corresponda com aquela doença ele não tem como colocar isso e aí passa porque nós quando estamos doentes nós não notificamos então a notificação é sumamente importante primeiro outra coisa que eu quero tocar para vocês a questão do exame periódico eu gostaria que isso fosse feito pelo órgão do governo por quê? porque o órgão do governo ele está pronto para esse tipo de trabalho haja vista aqui a questão da Fiocruz finalizando eu gostaria de passar a vocês o seguinte primeiro nós temos a conferência agora da saúde do trabalhador municipal estadual e federal então o nosso pessoal dos municípios por favor procure saber onde é a conferência e por favor participe e finalizando gente notificação com a notificação da nossa doença e quando nós somos atendidos nós temos como assim como foi feito se não fosse feito um levantamento realmente de todo o nosso pessoal nós não teríamos esses dados que temos hoje isso aí é uma notificação então eu como coordenador da saúde do trabalhador e da trabalhadora de queimado uma das coisas que nós fazemos em todas as unidades de saúde e também visitando o parque industrial de queimados que nós fazemos vacinação nós fazemos o que falamos sobre a notificação e sobre o dia 10 de outubro eu quero avisar meu amigo que queimados já está com planejamento vou acabar agora queimados já está com planejamento como já faz um trabalho nas escolas com as crianças e com os funcionários não só quem trabalha na cozinha quem trabalha na porta como quem trabalha também nos corredores gente por favor notificação e participe da conferência de saúde muito obrigado obrigada próxima Marisette e logo depois Marcos Zoré e Luiz Felipe boa tarde companheiros e companheiras da saúde Luiz Adantas presente Elisabrantes e como legado da baixinha na minha vida esse é o meu papel falar falar aquilo que ninguém quer ouvir a gente trabalha dois terços da semana passa mais de dez horas fora de casa lutando contra produtos nocivos e agentes nocivos isso inclui o poder executivo das três esferas de poder porque a gente vê que o servidor público ele está sendo invisibilizado a saúde e a educação vem sofrendo golpes um atrás do outro de forma que a invisibilidade faz com que o povo não enxergue quem está lutando durante a pandemia tivemos um aumento do número de suicídios por perda do poder de aquisição da cesta básica e muitos de nós ganhávamos menos de um salário mínimo eu inclusive eu fiz um concurso público para não passar fome passei fome na pandemia e aí o agente de endemias vai para a batalha contra a epidemia de dengue e quando ele adoece de uma dessas duas doenças não é acidente de trabalho e quando esse agente vai se aposentar descontando a insalubridade do pagamento dele ele não recebe insalubridade não tem mais direito a aposentadoria especial tem que provar que você está com a vida no prego do caixão pior invisibilizando a nossa categoria virando as costas para os agentes de endemias principalmente do município do Rio e o conselho estadual de saúde me fez enxergar isso muito bem é que o silêncio mata e assim pessoas invisibilizadas vão morrendo na nossa frente sem que a gente perceba e aí o agente de endemias vai para a luta para poder comer na rua com um ticket de 12 reais há 16 anos esse agente não recebe nenhum tipo de reajuste no salário porque parece que ele deixou de ser do município e o prefeito deu o reajuste e tirou a gente mas eu vou fazer duas comparações antes de acabar a primeira comparação é quando o agente de segurança pública erra a gente quer que privatize a segurança sim ou não seja pessoa rica seja pessoa pobre ninguém quer que privatize a segurança e aí quando se trata do SUS e da educação a gente quer privatizar porque é ruim porque a incompetência do poder executivo faz com que seja ruim inclusive sob a lei de responsabilidade fiscal falindo a previdência de alguns municípios porque não há concurso público assim como no estado do Rio de Janeiro não existe nenhum concurso que possa retroalimentar a máquina de aposentadoria e aí as pessoas continuam trabalhando doentes as pessoas vão doentes trabalhar porque perdem o poder aquisitivo perdem salubridade perdem dinheiro perdem direito de comer perdem direito de se tratar perdem medicação perdem tudo se um avião cai nos Estados Unidos e 800 aviões caíram lá ninguém quer acabar com a companhia aérea três acidentes aconteceram por fadiga do piloto quantos de nós morreram no trabalho e ninguém quer que o SUS acabe o SUS é maravilhoso o SUS é excelente viva o SUS meu povo obrigado o próximo inscrito Marcos Zoreia e depois Luiz Felipe e finaliza com Adão de Assis boa tarde a todos eu fui contemplado basicamente em quase tudo então não se espantem com o papel mas tem pontos que tem que ser falado quantos aposentados tem aqui por favor quantos aposentados um da saúde agente de combate à endemia aposentado companheiro não é tem mais alguém um dois somos só nós dois parabéns todos chegaram a aposentadoria todos alguns mais rápido outros por doença e outros por tempo e o que eu percebi aqui que muito pouco foi falado sobre aposentadoria a não ser no final aí a questão muito bem colocada pela companheira do município e mais alguém aí que fez um comentário mas só sabe por que eu sou aposentado? porque eu tive um problema de saúde física em nenhum momento eu vi alguém que falar de ergonomia gente vocês esqueceram o quanto a gente corria dos cachorros subia amor descia amor sobe a escada desce a escada carregando o peso falaram do peso do abate mas tinha bomba tinha o abate tinha os equipamentos quantos de nós hoje eu estou com 58 faço 59 dia 28 de junho estou com os dois dois ombros com um problema seríssimo que os médicos não conseguem detectar eu estou sendo acompanhado aqui na Fiocruz mas eu comecei lá em 98 doutora Heloísa Pacheco que eu faço menção foi a primeira pesquisadora que faleceu que começou lá atrás faço menção também da companheira Fátima que todo mundo chamava de maluca mas em 98 foi ela que me alertou para eu fazer um colinesterase por fora e foi descoberto que eu tinha que ser afastado do campo eu estava no campo não eu fui afastado do campo como a companheira acabou de falar joga para um lado joga para o outro a companheira que chorou aqui e era exatamente isso contaminado era jogado para um lado e para o outro eu era jogado ela era e outros eram e fomos nós que graças a Deus garantimos junto com todos os companheiros um mandato de segurança que regressou aquela injustiça feita pelo canalha do José Serra me desculpe a expressão mas é importante que a gente atende para alguns pontos está se falando de exames periódicos eu quero fazer um adendo e faço direto a doutora eu sei que é difícil mas por exemplo eu trato de 11 comorbidades 11 comorbidades eu sou aposentado por invalidez permanente por um problema de ergonomia porque está na lei 8.112 mas se não tivesse eu estaria ganhando menos que o meu salário devido está certo? eu estaria ganhando menos mas a prevenção é a base de tudo eu poderia falar para o Mink porque conheci em 94 talvez não vai lembrar com o Ébio Ébio Willis tive no seu gabinete algumas vezes para lutar pela saúde do trabalhador porque a Fátima maluca que todo desculpe a expressão chamou a nossa atenção ela tem os defeitos todos nós temos erros e defeitos mas uma coisa é certa é importante doutora que seja levado em consideração que esse exame periódico tenha investimento nisso o governo gasta milhões e eu não estou falando do governo crápula que saiu não estou falando do nosso governo o governo que nós elegemos a maioria pelo menos votou no Lula a maioria pelo menos que eu conheço mata mosquito e nós elegemos para quê? para termos o governo que nos ouça esteja atento a gente vai cuidar cuida da gente porque do aposentado por invalidez permanente ainda sofremos um grande problema com a emenda constitucional 41 de 2003 não temos o direito de paridade e pior ainda porque ganhamos no salário bruto mais de 5 mil foi dado 3 ponto 75% de aumento cadê o governo que olhar para a gente? perdão vou terminar eu quero chamar a atenção que existem problemas e eu me trato de 11 com morbidade a tireoide é um grande problema como falou a companheira do SESTE sobre a questão hormonal dos anticorpos mas estamos esquecendo da parte de ergonomia eu quero chamar só a atenção para terminar de duas questões também problemas cardiovasculares existem estudos da própria Fiocruz nos Estados Unidos eu tenho esse estudo que fala das doenças cardiovasculares provocadas por organos clorados e organos forforados eu chamo a atenção para que isso seja levado à frente e só para terminar mesmo Deus não foi privatizado pelos que se dizem da extrema direita Deus é de todos nós agradecemos a Deus por estarmos aqui ainda com vida obrigada Marcos próximo Luiz Felipe e depois o último escrito Adão Luiz Felipe está aqui Boa tarde a todos saudação aos componentes da mesa meu nome é Luiz Felipe sou auditor fiscal do trabalho estou lotado na gerência do que de Caxias e atualmente estou fazendo uma fiscalização dos agentes de endemias no município do Duque de Caxias isso por força da primeira vara do trabalho existe uma ação correndo foi proposta pelo Ministério Público do Trabalho em Duque de Caxias e essa ação está correndo embora a minha fiscalização é para o município vai servir para todos os municípios da Baixada Fluminense inclusive ouvi um companheiro aqui falar a respeito do não tenho transporte o pessoal de Duque de Caxias que estiver aqui por favor quando eu descer me procure eu quero conversar sobre isso bom a primeira coisa eu acho que os problemas teria de ver com a moça da saúde eu acho que existe o chamado NTEP que faz o link do CBO com 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 o CID deveria ter deveria ser inserido no NTEP as doenças relacionadas para esse para esse CBO dos agentes de saúde dos guardas dos agentes de endemias os guardas de endemias deveria fazer esse link que isso facilita isso vai vai ocasionar um outro problema porque quando você tem uma doença de trabalho ela é assemelhada a acidente de trabalho como ela é assemelhada vocês teriam direito aquela indenização como se um trabalhador tivesse realmente sofrido um acidente numa máquina uma coisa qualquer e a outra coisa que deveria ser pensado por vocês é a questão do do grau de risco o grau de risco de prefeitura é um né então esse grau de risco isso isso impacta na questão do SESMIT na composição do SESMIT um grau de risco um você vai ter um técnico de segurança do trabalho para cada 500 trabalhadores se o grau de risco fosse pela função você teria podendo até você poderia até ter a partir de 100 a cada 100 funcionários um técnico de segurança do trabalho poderia dar uma uma um cuidado maior em cima da saúde do pessoal obrigado obrigada próximo e último orador inscrito Adão de Assis Adão está aí Adão está não é bom eu eu antes de devolver a palavra aqui para a mesa já peço desculpas que eu vou ter que sair eu tenho uma reunião marcada agora que eu já estou ligeiramente atrasada já avisei que me atrasaria mas eu queria fazer algumas pontuações antes de sair e não terminou aí vai ficar presidindo pelo deputado Mink somente essa essa audiência bom olha só eu queria falar aqui sobre rapidamente sobre o pedido de urgência né do PL do Mink que foi colocado né sobre os uniformes e mais também os meus PL citados a gente vai apresentar Mink acho que a gente tem como apresentar em bloco o pedido de urgência dos projetos mencionados e relacionados a saúde dos agentes de endemias então acho que é um ponto que a gente consegue fazer rápido ali né vamos trabalhar também para condicionar o repasse do governo federal para estados e municípios a realização dos exames periódicos aqui está a ETEL ela vai falar sobre isso acredito no final e a gente vai como poder legislativo com a força da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro vamos atuar nisso existe um sistema que deputado Mink deve saber de amparo ao consumidor eu acho que a gente pode pensar aqui com seriedade de fazer um sistema que trate da questão de proteção e controle das endemias também deputado e foi falado aqui pelo representando o Conde Mat disse que está à disposição na construção dos nossos projetos de lei eu acho que é uma ajuda que a gente assim aceita de muito bom grado é necessário para nos balizar que vem com todo conhecimento técnico então a gente vai continuar com um diálogo permanente também com vocês e essa troca é muito importante junto com o Ministério Público do Trabalho para nos auxiliar na produção de leis e na observância da execução dessas leis agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês a mão que cuida também a mão que luta conte comigo gente muito obrigada bem pessoal nós vamos passar então a última etapa que é as pessoas da mesa responderem as questões que foram endereçadas e também deixando claro que depois disso nós vamos encerrar a audiência mas não a luta pela saúde esse não é o primeiro e não será o último passo é apenas um e muito importante e muito relevante então ô Erika cadê a lista toda que você está levando contigo para eu para eu passar aqui aqui bom tudo bem a gente pode a gente pode passar aqui veja bem a gente está com o tempo totalmente estourado mas é claro que depois de ouvir isso tudo a mesa tem que se posicionar é o mínimo é o mínimo então a gente também pode fazer o seguinte começando de lá para cá pelo Hermano pela Eta por aqui e pronto vamos fazer dessa maneira a gente pede três minutos para cada um no que for possível se tiver que estender um pouquinho Hermano começa você meu companheiro bom primeiro assim o que foi apresentado aqui é muito contundente e eu não acho que só estado e município vão resolver eu acho que a gente precisar de uma ação muito enérgica do Ministério da Saúde eu vou tentar ser breve né e vou colocar duas grandes questões uma que diz respeito a Fiocruz que a Ariane está aqui é dar continuidade à pesquisa porque ela é potente gera informação e nos ajuda a instruir políticas públicas isso é fundamental e a gente precisa disso então buscar recursos no Ministério da Saúde de emenda seja lá mas nós precisamos dar continuidade ao projeto de pesquisa de investigação isso é uma coisa esse é um compromisso nosso da Fiocruz a segunda é com relação ao que foi colocado aqui o que diz respeito a o acompanhamento de saúde tá independente do modelo que vai ser usado eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é qualificar esses exames ele hoje não é só colinesterase como era no passado vai muito além disso e aqui foram colocadas várias questões eu fiquei muito comovido com uma com uma dermatite esfoliativa que nós vimos aqui fruto do uso de substâncias químicas muito claras então você tem que ter protocolos de avaliação de saúde que não é um mero aquela mera NR7 que faz o hemograma e vai embora não a gente precisa qualificar e a minha proposta é que o Ministério da Saúde chame uma oficina com os especialistas para dizer que exames a gente precisa fazer além daqueles que já são os habituais porque esses exames ainda vão fazer periódicos sabe aquele periódico que o médico já está com tudo pronto manda para você para o laboratório você não tem nada exatamente isso que a gente não quer então qualificar esses exames é fundamental baseado no risco que cada um corre aqui foi falar da questão ergonômica a questão por exemplo não lembro se tocaram aqui o Rio de Janeiro é uma cidade quente com muito sol e precisa ter protetor solar tocaram na questão terra exatamente isso é fundamental então assim isso tudo tem que estar na avaliação uma das coisas que não parece relacionado ao trabalho é o câncer de pele e isso está muito relacionado então a gente precisa ter acompanhamento avaliação então a minha proposta é que o Ministério chame uma oficina muito rapidamente porque ela já está no papel já no passo de buscar empresa não sei como é que vai ser isso lá no Ministério ela vai poder escrever para fazer avaliação mas não é qualquer avaliação então acho que urge uma oficina e para encerrar Miki tem uma outra coisa que a gente precisa também avançar aqui é o substituto a gente precisa reduzir ao máximo o uso de substâncias químicas tem várias metodologias para você enfrentar o mosquito além é claro de saneamento básico saneamento nas cidades você tem outras modalidades não só o biolarbicida mas a própria questão da educação tem uma série de etapas para poder chegar a usar qualquer substância química e a gente precisa ir reduzindo ao máximo então essa é a terceira questão que a gente precisa avançar e a gente precisa organizar isso melhor para que a gente possa retornar aqui num outro momento numa outra situação parabéns aí ao deputado e à deputada parabéns à equipe que ficou à frente dessa pesquisa mas principalmente parabéns aos trabalhadores dessas lideranças que não deixam a peteca cair e que vão em frente muito obrigado então Etel Matiello Ministério Oi gente vou tentar ser breve primeiro agradecer também o convite para estar participando aqui é um desafio enquanto trabalhadora do SUS enquanto defensora do SUS construindo esse sistema ouvir todo o depoimento de vocês em relação a assim a gente tem um compromisso assumido de olhar para os trabalhadores e não é uma coisa fácil estando do lado da gestão eu sou sindicalizada eu sempre falo isso pago todo todo mês o sindicato com muito orgulho porque eu acho que é a luta de vocês que faz o SUS olhar e que fez também o SUS durante esse desgoverno dos últimos quatro anos cuidar dos trabalhadores e das trabalhadoras se não fosse a luta dos movimentos se não fosse a luta dos sindicatos se não fosse a luta da Fiocruz a gente tinha três milhões de mortes de covid e não o que aconteceu que a gente viu então desculpe eu fico bem emocionada mesmo mas em relação a questão dos periódicos eu acho que sim já acolho essa questão da gente fazer oficina eu acho que quando a gente está olhando para os servidores do Ministério da Saúde e hoje eu consigo falar desse papel de olhar para o periódico dos servidores do Ministério da Saúde eu acho que essa oficina e a parceria que a gente está construindo com o SEST ele é para a partir da nossa experiência da identificação dos exames periódicos da identificação de um fluxo de cuidado de uma continuidade de aprofundamento de exames a gente consegue ampliar para pensar nos agentes de endemias como um todo então eu acho que é um pouco nesse sentido a oficina com os trabalhadores sempre presentes ótimo vamos colocar isso exato então acho que é fundamental em relação ao caso do senhor Irã eu já levantei tem cinco pelo menos cinco processos que falam a gente já está tentando verificar aonde parou porque é isso não é só quando a conjura diz para cumprir aí a gente pede para a superintendência cumprir a superintendência nos devolve às vezes a gente não consegue aí fica nesse mas eu já peguei o contato do seu seu Irã para a gente tentar resolver isso eu acho que em relação a essa questão da saúde dos trabalhadores dos agentes de endemias eu acho que a gente pode já ter um compromisso de propor na reunião do dia 20 da mesa nacional de negociação do Ministério da Saúde um GT da mesa sobre os agentes de endemias eu acho que é fundamental a gente está na a CEGET está discutindo eu já falei aqui mas quero reforçar a CEGET está discutindo está em âmbito de construção da política nacional de saúde do trabalhador da saúde então de revisão dessa política eu acho que é fundamental a gente em algum momento levar a experiência de vocês para todo esse coletivo que está discutindo a política eu me comprometo a propor isso e aí levar os resultados também da pesquisa porque eu acho que é isso a gente precisa ter essas ações tem muitas coisas que são pontuais mas tem muitas coisas que vão ter que ser estruturais senão a gente vai estar sempre nessa sensação de estar enxugando o gelo de não estar conseguindo garantir todos os direitos necessários eu acho que é uma outra coisa fundamental que aí eu acho que é um compromisso também dos sindicatos e de todos os trabalhadores da gente notificar acidentes de trabalho doenças relacionadas à saúde do trabalhador porque isso é fundamental a gente exigir essa notificação quando tem um agravo quando identifica doenças que às vezes a gente sabe que isso não acontece e a gente está eu acho que foi alguém falou aqui da conferência de gestão do trabalho e de gestão do trabalho gestão e regulação do trabalho em saúde que vai ter esse ano está tendo as etapas estaduais e municipais eu já venho falando é fundamental também o movimento sindical organizado já com posse desse relatório apresentar questões na conferência relacionadas à saúde dos trabalhadores dos agentes de endemias e por último assim eu fico refletindo que se a gente não mudar o nosso modelo de desenvolvimento da sociedade de como está organizado toda a relação com o meio ambiente não vai a gente não tem recurso suficiente para ficar fazendo ações que são direito de cada um e de cada uma de vocês mas a gente precisa olhar para o todo a gente precisa olhar como que a gente constrói a nossa vida como que a gente se relaciona com o trabalho como que a gente constrói as nossas cidades como que a gente constrói o modelo de desenvolvimento do Brasil acho que isso é fundamental se a gente não tiver aliado essa discussão que eu acho que ela é fundamental ela é necessária dado o direito dos trabalhadores e trabalhadoras mas também com o modelo de desenvolvimento econômico a gente não vai conseguir avançar a gente viu no Rio Grande do Sul eu sou gaúcha vou me emocionar de novo mas a gente viu o que aconteceu por um desenvolvimento econômico nefasto e eu olho ontem eu estava consegui chegar um pouquinho mais cedo e ir para a praia e aí me falaram assim isso é aterro e um dia o aterro volta e pode voltar a ser mar e aí eu fico pensando nisso então acho que a gente tem que olhar como que a gente como que a gente organiza a nossa vida de um outro jeito eu acho que é isso é fundamental e aí é Ministério Público é Ministério é o Executivo e é o Legislativo junto a gente precisa fazer esse apelo do Legislativo do Executivo e do Judiciário para a gente organizar a nossa vida de uma forma cada vez mais saudável para as pessoas e para o meio ambiente beleza vamos acompanhar tudo isso de perto para fazer o cúmplice de todas as decisões aqui nossas bem vamos passar aqui agora para Ariane Larentes que fez essa apresentação excepcional queria mais uma vez uma salva de palmas a esse estudo que vai ser a base para a defesa da saúde aqui é dado científico não é agiômetro isso vai ser instrumento de trabalho poderosíssimo parabéns gente eu queria estender os parabéns a equipe principalmente do laboratório elas estão todas lá atrás aliás só uma coisa rapidinha pessoal pessoal que está em pé tem muitas cadeiras aí quem estiver cansado e quiser sentar aqui não tem sentido ter muita gente em pé e muita cadeira vazia pode continuar a gente fez um documento uma nota técnica com todos os exames detalhadamente que seriam necessários a partir dos próprios manuais do Ministério da Saúde irmã então tudo isso já está documentado e está organizado eu queria aproveitar minha fala para dizer que uma das pessoas que mandou um vídeo para a gente não deu tempo de passar mas depois a gente incluiu o depoimento foi da professora Lia Giraldo Augusto ela tem um histórico também de luta na saúde da questão do benzeno e outras ela foi quem ela mandou um texto eu não vou eu não vou ler tudo mas ela mandou ela que começou a chamar da crítica ao modelo mosquito-cêntrico ou seja quando a gente não inclui a questão da diversidade do desequilíbrio como foi falado aqui e a gente pensa em eliminar o mosquito é isso que vai ter todos os problemas como a gente foi discutindo então queria mandar aqui para vocês depois a gente vai ter por escrito mais o abraço dela e o relato dela trabalhando nisso com vocês e eles estão lançando um dossiê sobre nocividade de agrotóxicos e saúde reprodutiva então já vão abrindo vários outros campos para a gente ir coletando dados os PLs eu acho ótimo que a Élica tenha saído se comprometendo para sair PLs em conjunto e além de todos os parceiros aqui incluir os trabalhadores porque se a gente pensar em formular uma política um novo modelo eles conhecem e sabem como fazer então isso é extremamente importante o Hermano enfatizou isso na fala porque nós somos pesquisadores nós temos esse e a gente tem trabalho na saúde do trabalhador que a presença dos trabalhadores é essencial para a gente valorizar a expertise e quando a gente fala da comunidade ampliada de pesquisa é isso os trabalhadores fazendo parte também cientificamente como tu falou desse processo e aí no final da audiência o Mickey vai terminar queria agradecer mais uma vez por tudo não agradecer o suficiente porque a gente foi tentando organizar as coisas agradecer a presença de vocês eu queria abraçar cada um de vocês participem dos projetos tem o contato o telefone para o agendamento do SEST está no material que a gente deixou impresso é 2598-2830 mas espero que a gente com o apoio do Ministério consiga ampliar e enfim fazer o máximo possível do que a gente tem feito porque vocês merecem e precisam de mais então o que for possível mas a gente sabe das limitações que a gente tem eu sempre falo e a gente vai continuar discutindo continuar participando o projeto continua aberto para a participação de vocês e antes do Mickey terminar a gente quer fazer um minutinho de silêncio para passar um memorial com os nomes dos companheiros de vocês que com certeza posição de respeito todo mundo que a gente vai dar o que a gente vai um Lutar sempre, esquecer jamais. Então, as últimas falas da mesa. Vamos ouvir a companheira Juliane, do Ministério Público do Trabalho, e o companheiro Salles, da Defensoria Pública da União, e vamos encerrar o ato. Mais uma vez, parabéns, Juliane, pelo papel que vocês desempenham sempre. Eu mencionei o trabalho escravo, que foi uma luta onde, inclusive, morreram agentes do Ministério Público do Trabalho, combatendo o trabalho escravo. E dizer que, há um mês atrás, nós aprovamos uma lei nova impedindo as pessoas ligadas ao trabalho escravo de assumirem qualquer cargo, participarem de qualquer licitação e todas essas coisas para extirpar essa forma tão vil de tratar a pessoa humana. Obrigada, deputado. Com certeza, a pior forma de exploração do trabalho humano é a exploração do trabalho em condições análogas à de escravidão, trabalho escravo. Foram agentes do Ministério do Trabalho e Emprego, que foram emboscados em Unaí. Minas Gerais. Minas Gerais, exatamente. E faleceram. E, desde então, 28 de janeiro, é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, em homenagem a esses trabalhadores do Ministério do Trabalho. Bom, pelo Ministério Público do Trabalho, agradeço mais uma vez a oportunidade de expressar a posição da instituição, que é um ramo do Ministério Público da União, que trata justamente da questão da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. Agradeço ao Hermano pela Fiocruz a oportunidade. Agradeço ao deputado Carlos Mink e a deputada Élica, que são reconhecidamente defensores da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu concordo com o Hermano, fiz algumas anotações ao longo da audiência pública, que destaque para alguns pontos que eu achei muito importantes, mais importantes. Eu concordo com o Hermano que essa ação tem que ser contundente, tem que ser todos os órgãos que tratam de alguma forma, diretamente ou de forma transversal com a saúde do trabalhador, têm que se unir, mas, principalmente, tem que haver o fortalecimento das entidades sindicais. O movimento sindical no Brasil está muito enfraquecido, vem de muito tempo, de muita opressão e é importantíssimo. É o sindicato que conhece a realidade dos trabalhadores. E aí, na pessoa aqui do companheiro que está aqui na frente, desculpe, esqueci seu nome, Sindic Saúde, eu homenageio todos os outros dirigentes sindicais que compareceram aqui nessa audiência e instigá-los, participem, cobrem das autoridades, cobrem do Ministério Público, da Justiça do Trabalho, de todos os órgãos de fiscalização, trabalhadores univos. Eu queria comentar também o que o seu Orlandino falou, o seu Orlandino, deputado, que é um técnico de segurança do trabalho aposentado, é uma pessoa visionária, desde 1960 ele trabalha a causa da educação, a educação, levar para os bancos escolares a questão da saúde e da segurança no trabalho. E foi ele que inspirou a Lei 12.645, de 2012, que criou a CIPA nas escolas, o Dia Nacional... Dia Nacional de Segurança e Saúde nas escolas. Ele batalhou, levou para deputados, até que a ideia dele foi acolhida. E hoje existe o Dia Nacional e existe um programa, um projeto, que busca levar para os bancos escolares essa ideia de o que é o mundo do trabalho, preparar as crianças para os riscos e perigos que eles vão identificar. Primeiro na escola, ali uma tomada que está com curto-circuito, um ventilador, uma escada sem corrimão, para depois que são todos futuros trabalhadores saberem como se posicionar, como enfrentar e como se desenvolver com cidadania no mercado de trabalho. Então, esse é um projeto do Ministério Público, baseado na lei, que foi inspirada pelo seu orlandino. O Ministério Público do Trabalho também tem um outro projeto, que se chama, que o mote é, o trabalhador não é invisível. Foi uma das pessoas que comentou aqui. O trabalhador é invisibilizado. Não, o trabalhador não pode ser invisível. Esse projeto, essa atuação, busca fazer com que todos os acidentes e todos os agravos à saúde dos trabalhadores sejam notificados. Vejo que o Ministério da Saúde aqui corajosamente se fez presente e apresentou alternativas, apresentou propostas de forma muito corajosa, muito franca. E é importante agora que os sindicatos também atendam a esse apelo, contribuam com o Ministério da Saúde, no sentido de notificar os agravos à saúde dos trabalhadores, seja pela emissão de Cates, seja pela notificação ao Sinan, que é o Sistema de Notificação de Agravos à Saúde dos Trabalhadores. Isso é importantíssimo para que o Ministério da Saúde reconheça e entenda o que adoece e o que acidenta trabalhadores no Brasil. Só a partir das notificações é que se pode traçar um panorama do que está cometendo a saúde dos trabalhadores e, então, adotar políticas públicas para que isso não aconteça mais. Mas, até que isso aconteça, uma coisa é a adoção de políticas públicas no campo macro. Nós temos que pensar no dia a dia, no hoje, no que está adoecendo os trabalhadores agora. O que a gente precisa é cobrar dos entes da federação, que são os empregadores, a gestão da saúde e da segurança dos trabalhadores. As normas regulamentadoras existem, elas estão aí, elas precisam ser praticadas, implementadas por estados, municípios e pela União. Eu achei muito importante a fala do Auditor Fiscal do Trabalho, foi um dos últimos a falar, que está fazendo uma fiscalização por determinação do juiz de uma vara do trabalho de Caxias, se não me engano, em decorrência de uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho. É uma atuação muito importante, emblemática, porque, como eu disse no início da minha fala, está sendo questionada, lá no Supremo Tribunal Federal, a aplicação das NRs para servidores públicos. Então, é importante sindicatos parlamentares, a sociedade como um todo, defender a aplicação das normas regulamentadoras, que são normas construídas pelos trabalhadores, pelos empregadores e pelo governo em conjunto, para a defesa da saúde dos trabalhadores. E essas normas regulamentadoras, elas preveem programas, projetos, que envolvem toda essa questão de EPIs, quais são os EPIs que serão aplicados, quais são os exames. O Hermano falou que não basta fazer o exame, esse aqui tem que ter exames complementares, de acordo com a substância química. Esses programas vão verificar outros riscos e outros perigos que estão presentes, como, eu comentei, violência urbana, como foi, alguém comentou aqui, que é uma coisa importantíssima, os impactos das mudanças climáticas na vida dos trabalhadores. Nós temos agora um novo termo, que está sendo usado, refugiados climáticos. E aqui é o Rio de Janeiro. Esse perigo é importantíssimo, ele é realmente, a identificação e a proteção é crucial. Nós temos também, foi mencionado no projeto aqui, no relatório da Ariane, belíssimo trabalho, parabéns mais uma vez, as perdas auditivas. Então, não é só a exposição às substâncias químicas, mas também esse outro tipo de acometimento da saúde dos trabalhadores. Enfim, todos esses programas, eles vão traçar quais são as medidas e tem que haver, fundamental também, treinamento dos trabalhadores. Os treinamentos dos trabalhadores para que saibam utilizar, aplicar, quando usar e quando tem que trocar também os equipamentos de proteção. As oficinas que o Ministério da Saúde propõe, elas têm que ser realizadas com escutativa dos trabalhadores. isso não é só um pedido, isso é obrigação. Tem que haver escutativa dos trabalhadores, as normas regulamentadoras já prevêem, também já tratam disso. Os trabalhadores têm que ser ouvidos. Os trabalhadores da SIPA, por exemplo, quando existe SIPA, a SIPA tem que ser atuante, tem que ser... É um instrumento importantíssimo para que se reconheça a realidade dos trabalhadores. e, quando não há SIPA, então, os trabalhadores têm que se movimentar de alguma forma para levar a sua palavra para todos esses espaços. Enfim, eu acredito que muita, muita coisa foi falada, de muita importância. Eu destaquei esses pontos, porque, no nosso dia a dia, na atuação lá do Ministério Público do Trabalho, a gente vê que esses pontos são os mais cruciais. E eu coloco, mais uma vez, o Ministério Público do Trabalho, através da CODEMAT, que é a Coordenadoria de Defesa do Meio Mente do Trabalho e da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, à disposição dos deputados para contribuir com os projetos de lei e para a construção de toda essa melhoria na saúde dos trabalhadores. Obrigada. Excelente, companheira Juliane. Vamos ouvir agora o companheiro Tales, da Defensoria Pública, da União. Eu queria dizer, Defensoria Pública também, grande aliado dos trabalhadores dos movimentos sociais. Lembro uma das vezes que estavam as mulheres defendendo o parto humanizado, o plano de parto, e o Conselho Estadual, o Conselho Estadual de Medicina, que é bem bolsonarista, contra isso tudo. E a Defensoria Pública foi lá e disse, não, não é uma norma do Conselho que pode acabar com uma lei. Se a lei garante o parto humanizado para as mulheres, o plano de parto, não é uma resolução do Conselho Regional que vai acabar com uma lei. Então, sempre uma salva de palmas para a Defensoria Pública da União. Gente, enfim, já acabando, eu sou defensor de direitos humanos, então acho que a gente tem um direito humano à alimentação, então vai ser bem breve. O fome zero, o fome zero do Lula. Agradecer ao deputado Carlos Mink, enfim, companheiro de longa data, lembrando aí outras questões em que a gente atuou. Eu quero agradecer muito e saudar, louvar uma união que a gente não está tendo bem a dimensão. Quer dizer, agora, esse final de semana, nós perdemos uma lei da Conceição Tavares, uma acadêmica comprometida comprometida com o direito dos trabalhadores. Então, eu falo aqui da importância de a gente ter instituições, mantermos instituições autônomas e que possam ter essa possibilidade longe dos interesses políticos do mainstream, das elites. Então, é muito importante a gente manter essas redes de movimento social, de instituições públicas, de políticos efetivamente comprometidos com a luta dos trabalhadores e com a academia. A academia pode nos trazer muitos elementos, é o que a gente está vendo aqui agora. Então, assim, é louvar essa rede maravilhosa que a gente tem, é precisarmos lutar para manter isso em todas as searas, porque é isso que faz o nosso país evoluir. É isso que faz a gente preservar o direito das pessoas. Então, assim, fica o meu muito obrigado, deputado Carlos Mink, devolvo a palavra aí com uma emoção muito grande aqui de estar participando com os senhores e com as senhoras. Obrigado, companheiro Tales. Então, para o encerramento, não vou repetir tudo o que foi dito, a gente vai tentar fazer depois uma síntese disso aqui, para a gente poder acompanhar e cobrar tudo o que a gente está discutindo aqui. Queria só fazer, foi lembrada aqui a Conceição Tavares, minha companheira, desde o exílio, eu queria lembrar um outro companheiro. Eu fiz mais de 200 leis. A primeira delas foi uma lei de controle do sangue, pedido por um grande brasileiro que se chama Betinho. Então, eu queria uma salva de palmas para o nosso querido companheiro Betinho, também grande idealizador da campanha contra a fome. Campanha contra a fome. Queria também acentuar, como vários disseram aqui, o papel dos sindicatos e dos trabalhadores no cumprimento das leis. Essas leis todas que eu falei de saúde do trabalhador, o Hermano participou de todas elas, elas demoraram algumas seis, sete, oito, nove anos para serem cumpridas. E a gente não pode dar mole, a gente não pode relaxar, a gente tem que ser mais forte do que os burocratas, os poluidores, os racistas e os machistas. Então, as leis de, por exemplo, fim do jato de areia, foram seis, oito anos. A Mauri Paciello, o Sindicato dos Metalúrgicos, brigando por isso. A lei do Mercúrio, o Joel, do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Química, tantos outros. E foram graças a esses trabalhadores que as leis foram cumpridas, e não ao Parlamento. O Parlamento até pode fazer uma lei boa com pressão, mas para ela acontecer e virar um direito à saúde, à vida, à aposentadoria, ao salário, isso tem que ser o trabalhador, o sindicato, isso é insubstituível. Queria também lembrar, dentro dessa luta dos trabalhadores, irmão, me lembrei de uma que eu não mencionei, que as mulheres tiveram um papel muito grande. As bancárias e outras categorias pediram uma lei de prevenção da LER, da lesão do esforço repetitivo, depois DORT. os bancos obrigavam a fazer 10 mil toques, 20 mil toques, e depois a gente fazia audiência, irmão, e no tempo antes do Lula, chegavam os tecnocratas e diziam, minha filha, você tem filho pequeno, lava a roupa em casa, então a LER não é de digitar milhares de vezes, é de lavar a roupa ou levar o filho pequeno. E o nosso companheiro Tenório levou estudos mostrando que a simples epidemia era um nexo causal de que era a digitação de milhares de vezes que alejava as nossas digitadoras e bancárias. Então, foi sempre os sindicatos, sempre foi o movimento dos trabalhadores que levou isso a avançar. Então, nós concluímos essa audiência dizendo o seguinte, nós vamos sim, ah, eu me esqueci só de um ponto, irmão, você falou da questão do Sol, eu vi aqui, a Lurdinha me chamou atenção, nesse projeto, que a gente não votou ainda, é claro, dos EPIs, tem no 2.1 protetor solar UV50. Então, tem esse tema da questão da exposição da temperatura e do Sol, está aqui. E, para concluir, levando essa questão das mudanças climáticas, essas mudanças não elevam apenas o nível do mar, não causam deslizamento de encostas, aumentam a incidência de mosquitos por causa do calor. Então, isso acaba aumentando as doenças e aumentando a necessidade de ter um tratamento cada vez mais integrado e orgânico, e não em base de veneno, que você acaba, às vezes, criando um problema maior do que você quer evitar. E essa turminha que está aí em Brasília, não bastou essa desgraça toda do Rio Grande do Sul, que a gente tem que ser solidário, ainda há 28 projetos no Congresso Nacional contra as mudanças climáticas, contra a questão ambiental, quer dizer, essa turma, eu acho que devem ter comprado um assento nesses foguetes do Musque para ir para outro planeta. Não vejo outra possibilidade. O que é que falta mais para cair a ficha? Então, pessoal, o nosso compromisso é o seguinte, nós vamos até o fim, nós não vamos desistir até em homenagem a todos aqueles que tombaram, que tombaram nessas condições e que foram aqui os nomes mencionados e que provocaram emoção em todos nós. Então, pela vida dessas trabalhadores e desses trabalhadores, nós prometemos que vamos lutar para aprovar essas leis, para fazer cumprir essas leis e para fazer com que a saúde do trabalhador seja uma questão de segurança nacional e uma questão civilizatória. Não é uma questão de custo, não. É uma questão de consideração, de justiça e de civilização. Viva a luta dos trabalhadores. Viva a saúde dos agentes da saúde. Vamos continuar até o fim em memória dos que tombaram. Obrigado.